Fala, Matheus Starnig aqui no Starnig Cash, hoje assim, o nível de felicidade tá mais do que 100%, trouxe um convidado que pra mim é muito, muito especial, alguém que eu admiro desde criancinha, 12, 13 anos, eu já tava ouvindo esse cara que é um dos maiores nomes da música mundial, não vou nem dizer da brasileira, sabe que é verdade, né, tô com ele aqui, ó, Torquato Mariano, pô, que honra, cara, sem palavras assim pra agradecer. Pô, cara, tô feliz de estar aqui também, pô, já, eu acompanho você também na rede, e a gente se fala, né, de vez em quando troco umas mensagens, e pô, trabalho maravilhoso, tanto da escola quanto das coisas que você fala, assim, eu sempre, às vezes eu me pego ali, pegando assim, pô, caramba, isso aqui é verdade, aconteceu comigo, não sei o conto, pô, isso é ilegal isso aqui, muito bom. Enfim, então, é um posto de generosidade também, e a gente vai falar sobre tanta coisa, que eu falei, a gente tava conversando aqui, aí eu falei o seguinte, cara, vamos gravar logo, porque é tanto assunto bom, que a gente vai... É porque guitarrista gosta de falar, né, na verdade, né, vi de nossas esposas nos camarinhas, né, quando eu falo assim, pô, eu não aguento mais, vambora, porque se deixar, a gente fica músico, quando fala com músico, fica, sei lá, seis horas falando. E você falou de esposa, eu vou começar o seguinte, você daquele cara que fala quanto pagou nos equipamentos, a tua esposa implica, ou ela 100% tranquila? Cara, é, sim, eu falo. Não, acho assim, eu acho, a gente tava falando de casamento, né, casamento é uma parceria, né, então, é, é claro que nenhum, outro dia encontrei com o Tadeu Arruda lá em Vitória, e ficamos brincando disso, falei pra esposa dele, não briga com ele se ele ficar falando meia hora daquele pedal que você não sabe pra que que serve, e eu acho que essa parceria passa pela esposa entender, e a gente também tem que, porque a gente pode perder as estribeiras, né, a gente faz umas loucuras, né, o músico, o guitarrista, principalmente, guitarrista e tecladista, eu vejo que são dois seres que são, eles correm o risco de fazer uma grande, né, uma grande, um grande estrago de uma hora pra outra, e até se arrepender depois, né, falei, caramba, comprei esse negócio que é caro pra caramba, aí chega em casa e depois diz assim, pô, mas será que eu precisava mesmo, né? Mas você é aberto com a questão do valor que é mesmo, tem umas guitarras aí que hoje em dia é 30 contos, 40 contos. Sim, sim, eu sou aberto. Preciso disso, amor, tô comprando que eu realmente preciso, né? Mas com respeito à guitarra, eu acho assim que eu dificilmente pagaria 30 contos numa guitarra hoje, porque eu acho que eu prefiro, se for o caso, pagar 30 mil pro Lutier incrível do que comprar uma guitarra pronta de 30 contos, né? Eu acho que tem hoje Lutiers maravilhosos que chegam lá, né? Tô falando preço de Brasil, né? Porque, sei lá, uma custom shop hoje não custa menos de 32 mil reais, né? Então eu acho assim, eu tenho uma custom shop, mas eu cheguei nela trocando negócio, superou, porque se eu tivesse os 30 mil na mão, provavelmente eu ia querer comprar três coisas de 10 do que uma de 30. É, enfim, mas vamos organizar a casa aqui, né? Eu saí começando e eu esquecia de primeiro falar pra quem é novo aqui se inscrever no canal, a gente vai colocar aqui embaixo também o YouTube do Torquato, porque o Torquato agora tá com um trabalho muito legal no YouTube, e eu assim, me diverti pra caramba com aquele seu vídeo criticando o cara que fez a avaliação de que quiser. tarde, depois a gente vai falar sobre isso. Mas então tá fazendo um trabalho incrível também no YouTube, no Instagram, então a gente vai colocar aqui embaixo. E eu vou agradecer o nosso patrocinador que vai entrar aqui, que é uma faculdade australiana chamada JMC Academy, que quem quer estudar música, indústria criativa, design, produção, até games, eles têm música pra games. É, demais, cara. Então a gente vai botar aqui embaixo, tem uma página que vocês podem visitar, preencher um cadastro que a nossa equipe vai entrar em contato com vocês. Então olha só, Torquato é gringo, argentino, né? É, gringo argentino. Vamos lá. Então você chegou aqui com 14 anos, já tocava guitarra, né? Já tocava. Não falava português. Quanto é essa chegada aqui? É, importante, meu tio já morava no Brasil e a minha família tinha uma conexão muito grande, não só com o Brasil, mas com a música brasileira. Então quando eu cheguei no Brasil, eu já tinha um, pelo menos no meu ouvido, já conhecia bastante de música brasileira. Mas não falava português? Falava assim, oi bicho, como vai você? Tipo o Léo Amoedo. Tipo o Léo Amoedo. O Léo tem que vir aqui, hein? O Léo fala bem melhor português do que eu falava naquele tempo. Eu às vezes vejo uns vídeos quando a gente era novo e eu fico, caramba, bicho, esse era eu falando. Mas eu entendi, assim, um pouquinho de português pelo fato de que também já tinha vindo de férias um ano antes e vinha, assim, a gente veio direto e já minha mãe veio de férias e falou, pô, vamos vir morar no Brasil. Ela tava entre aí morando na Venezuela e na Argentina e no Brasil e acabou decidindo vir no Brasil por causa que meu tio já morava aqui e já viemos por Rio, né? Porque é uma cidade incrível, né? Pô, imagina o argentino, vem pra cá, tu enlouquece, né? E você naquela época conhecia o Biglione? Não, mas eu conheci logo depois, porque eu estudei, na minha escola, que era o Brasil de Almeida, eu estudei com a irmã do Vitor, que era a Vera Biglione, que foi ela que me apresentou, na verdade, o Vitor, né? Mas lá na Argentina nenhuma ligação, vocês não tinham nenhuma? Não, nenhuma. E fora que o Vitor morava na esquina da minha escola, então naquele tempo eu saía da escola e ia pra casa da Vera e tava o Vitor lá tocando. Vocês batem em idade, assim, também, um pouco? Não, eu acho que o Vitor tem uns, pelo menos, eu acho que tem uns 5, 10 anos mais do que eu. Entendi, entendi. Então vamos lá. Você chegou aqui, começou já a se habituar e eu sei que muito novo você começou já a tocar profissionalmente, com 16, 17 anos, né? Qual que foi essa primeira entrada aí? Meu primeiro contato com a música foi também na minha escola, eu conheci uma menina argentina e aí ela falou assim, não sei se talvez você conheça o Claudio Gabis. Claudio Gabis é um guitarrista argentino que era, seria o pepeu da Argentina, dessa grandiosidade. Só que o Claudio teve uma hora, ele era o ídolo do rock, o ídolo, o ídolo mesmo. Cantava também? Não, guitarrista de uma banda chamada Manal, que era um cream da Argentina e mega famosa. Mas tinha cantor, então, na banda? Sim, o baixista cantava. Ah, entendi. E ele é um, é um, é muito famoso na Argentina e quando eu cheguei aqui, eu sabia que o Claudio Gabis tinha ido embora da Argentina, aí eu no corredor assim, falei com a menina Florencia, argentina, falou, Florencia, tudo bem? Pô, eu sou argentino também? Ah, legal. Aí não sei porque que eu falei que tocava guitarra, ela falou, ah, eu sou filha do Claudio Gabis. Quando ela falou isso, eu falei, cara, não acredito, pelo amor de Deus, pô. Falei, ele dá aula, foi a primeira coisa que eu perguntei. Ela falou, sim. Aí me dei o telefone, liguei pro Claudio e o Claudio foi meio o meu padrinho aqui. Porque o Claudio, ele dava, ele foi, ele tinha largado tudo a fama na Argentina pra estudar na Berklee. E chegou aí. E chegou aí na Berklee e foi um cara que deu aula pra todo mundo do método da Berklee aqui no Rio de Janeiro. Deu aula pro Celso Fonseca, deu aula pro Zepa que tocava com o Eba Ramalho, assim, pra grandes guitarristas, né? E foi o meu, assim, meu grande incentivador. Se o cara, ali ele começou a me levar pras gravações, aí lá eu conheci Marco Rezende, conheci o saudoso Sérgio Carvalho, que depois foi meu chefe, né, quando eu fui trabalhar na BMG. Então, ali eu comecei a frequentar o mundo da música e ele me apresentava e dizia que eu ia tocar direito algum dia. Mas você era aquele tipo de adolescente, cara, que passava o dia inteiro com a guitarra ou tocando? Como que era? Você era meio preguiçoso, ouvia muita música? Como que era a sua ligação, assim? Eu, eu, a música, a guitarra, pra mim, ela sempre funcionou como, assim, era meu, quase que um remédio. Então, eu, por exemplo, eu sempre fui um cara com muita dificuldade de concentração, na escola eu só tirava dois, não era quatro, eu tirava dois, dois, um, dois, um, dois, um. E o mundo da música meio que tomava conta da minha cabeça o tempo inteiro. E aí aconteceu que chegou uma hora que eu repeti oitava série, aí passei, depois na segunda vez, fiz o primeiro do científico, repeti. E aí eu já não aguentava mais a escola, aí eu larguei a escola. E a minha mãe falou assim, aí com 16 anos, falou, ou você estuda ou você trabalha. Mas eu não larguei a escola de vagabunda, porque eu não tinha concentração mesmo, era algo que era um, era um, era um problema, na verdade, né? Mas a música, ela exercia um poder de concentração bem tão grande que eu começava a tocar e é como se eu me encontrasse ali. Então, eu, eu, de certa maneira, ela funcionou como um remédio. E aí aconteceu quando eu fui tocar no Chicos Bar com 17 anos, por causa da necessidade, que realmente a gente não tinha arroz na geladeira. E minha mãe falou, então tu vai ter que trabalhar. Era só você e sua mãe. Só eu e minha mãe. E aí eu liguei pra um cara que se chamava Ricardo Santos, falei, pô, Ricardo, minha mãe é amiga da tua tia, me falou pra te ligar, eu preciso trabalhar, expliquei o porquê, e o que tiver eu tô topando nisso. Aí ele me ligou uma semana depois e falou assim, ô garoto, tu pode vir aqui? Agora, três horas, rolou uma parada aqui. Aí eu falei, claro, lógico. Ele tocava baixo acústico e me mandou um endereço. Aí eu fui lá com a minha mãe, ele trouxe, levei meu amplificador, eu tinha uma Les Paul Recording, toda quebrada. E aí tinha um cara lá, no piano bar. E aí eu falei, caramba, o cara é bom. Falei assim. Aí tinha um cara lá dando os amassos numa senhorita. Sabe o bar à meia luz? Os garçons arrumando, porque era três horas da tarde, ele fica aquela coisa tudo fechado. E o cara no piano tocando ali. Um lugar bonito, né? Aí o cara, eu toquei uma música e o cara que tava lá falou pro cara, ô Johnny, contrata um menino, que esse menino é bom, né? Ali eu tinha uma base, eu tinha estudado com o Cláudio até um certo ponto, né? Porque eu sempre tive, eu tive muita dificuldade de estudar teoria, né? Como muitas pessoas têm essa coisa de que vão direito pro instrumento. Mas eu tinha uma base boa, assim, de harmonia. Tocava os estandard de jazz. Já conhecia, já conhecia. Já conhecia, né? Blues for Alice, All The Things You Are. Essa base do Cole Porter, as coisas do Cole Porter, que tá muito ligada com a música brasileira. E você já improvisava em cima disso também? Improvisava. Do meu jeito, né? Mas não tinha a fluência que eu gostaria de ter naquele tempo, mas, pô, 17 anos. Mas eu tocava, assim, muito, eu sempre procurava tocar muito melódico, né? E quando o cara falou isso, levantou assim, o Johnny Alfa falou, ah, beleza, vai rolar. Era o Johnny Alf, e o cara era o Ronaldo Bôscoli. Explica pra galera aí, a juventude, quem é o Johnny Alf? Johnny Alf, ele tá pro conteúdo da música brasileira no mesmo nível, talvez, que o Tom Jobim. Assim, isso não é falado só por mim, não, isso é falado pelas pessoas. Só que era um cara que ele não foi pro mainstream, ele ficou na coisa do tocar. Era um gênio, era um gênio, um gênio, um gênio. Na verdade, diz que a bossa mesmo começou com ele, né? Com ele, é. Ele é vário, tudo, né? Pianista negro, shield swing, ele fazia umas coisas que ali acabou sendo a minha escola, porque ele pegava, por exemplo, o Beijo Partido e botava assim, Ah, mas eu quero contar uma coisa importante depois, que é importante pra quem tá vendo, porque nem tudo são flores, né? Ele pegava, de repente, e falava, vamos tocar, beijo partido. Aí tinha aquela coisa do cara de noite, que ele faz uma projeção harmônica pra chegar numa tônica, mas ele antes meio que dá uma esquentada, né? E ele também, uma manha de público, uma introdução improvisada. Daqui a pouco, ele faz uma sequência de dois, cinco. Aí cai na tônica. Tônica essa, que não necessariamente é a que tá na parte. E aí eu tava ali, assim, pô, 17 anos, eu fico olhando, assim, um, vai começar agora. Ih, o cara foi pra Cibemol, a música tava assim, aí eu, pô, correndo, ia pra Cibemol, não olhava pra braço da guitarra e falava assim, pronto, tô em sol, ó, aqui. Ah! Então, era mesmo que não expôs o automático visual. É transcendental, né? Transcendental. E eu queria dizer que, no segundo dia, ele me mandou embora. Porque eu lia muito mal, muito mal. Até hoje, eu sou muito ruim lendo nota. Tão ruim que eu não consigo nem ler direito. Mas cifra, eu sabia como lia, mas não tinha canja que esses caras tinham. E era só música casca, né? Aí ele me mandou embora e eu, quando me mandou embora, eu fui, pô, eu fiquei mauzão, travesseiro ali na lagoa. Voltei e falei, Johnny, pô, me dá uma chance. Me dá, aí ele falou, olha só, você não tem experiência pra esse trabalho. E eu sabia disso, né? Ele falou, mas eu vou te dar até, isso foi numa terça, eu falei, eu vou te dar até segunda, primeira semana que vem. Se tu continuar, ele não falou com essas palavras, mas eu falei, se tu continuar catando milho, aí não vai dar pra você continuar. Mas vou te dar uma chance. Pô, cara, eu levei todas as partes pra casa, assim, ali. E porque eu fazia uma coisa malando, né? Que eu tinha um pedal de volume, quando eu ia errar, quando sabia que eu ia me antecipava e parava. Mas, pô, também fica feio, né? O cara tá tocando daqui a pouco. É, bom! Mas aí eu, porra, eu fiz meu dever de casa, assim, peguei todas as partes, fiquei tocando. Eu acho que eu chegava em casa, dormia, acordava, pegava, porque era a chance da minha vida, né? Eu não sabia pra onde eu tinha chegado, mas quando eu cheguei lá, eu falei, cara, isso aqui é a chance da minha vida. Mas o Dionneio Af já era grande nessa época. Era grande, mas eu não tinha noção, porque eu ainda era bem argentino. E outra coisa, eu fico pensando hoje, cara, que sorte, né? Porque o argentino, improvável. As pessoas não gostavam de argentino tocando música brasileira. Porque tinha coisa, eu me lembro que, mais na frente, quando eu fui tocando em outros lugares, a galera, por exemplo, tinha um cara chamado Wagner Trompete, que era Trompete da Alcione, assim, mega conhecido. Ele já tinha uns 70 anos naquele tempo. Ele falava pra mim assim, você nunca vai tocar samba, cara. Samba é em dois, você só consegue pensar em quatro. Parece que é igual, mas não é. Dois é diferente. Grigo não consegue tocar em dois. Cara, eu passava por cada uma. Então, assim, eu tive essa sorte, que eu, na hora que eu percebi que era uma sorte, bicho, eu abracei como se fosse a chance da minha vida. E então fala pra mim o seguinte, Johnny Alf, dali partiu pra onde? Então, quando acabou a gig do Johnny, ele saiu, eu fiquei um ano e meio tocando todo dia, de sete às quatro da manhã. Todo dia? Todo dia, menos segunda-feira. 17 anos. 17 anos. Então, ali pros 18, mais ou menos, aí eu, quando saí de lá, o próprio cara que trabalhava nas casas do Chico Recaremi me mandou pra outra casa. Eu fiz um circuito ali de casas noturnas, né? Que eram Da Vinci com Luiz Carlos Vinhas. Ainda era chique ali. Depois eu fui para no Café Nisse, que era uma casa lá no centro da cidade. É casa de noite. Então, ali eu tocava, por exemplo, no Café Nisse, aos domingos, tinha Jamelão. Era ali que eu toquei com o Wagner aqui. Wagner de Carlinhos Sapão. Saxofonista também maravilhoso. E era uma galera... Assim, eu, na verdade, vivia uma história meio de agente duplo, porque eu estava, pela necessidade de trabalho nesse mundo da noite, com os caras muito mais velhos, muito experientes, e ali eu era realmente um calouro, né? Um cara começando, né? E, por outro lado, eu tinha os meus amigos, né? Que a gente se encontrava no Baixo Leblon, e que, pô, eu tocava com o Luciano Bahia, que era um amigo meu da Tijuca. Que década que era isso? 80? 81. Entendi. Bem no início da década de 80. Então, no Brasil, nessa época, a bossa nova já tinha passado daquele pico, né? Exatamente. O Jô Binh gravou com Sinatra. Aí já entrou o rock nacional. Então, o rock nacional estava nascendo. E a cena... Você não tinha interesse por essa cena, assim, vamos dizer. Sim, tanto é que eu tocava com eles. Eu toquei no Kid de Abelha no início. Então, eu... Em que ano foi o Kid de Abelha? Hã? Em que ano foi o Kid de Abelha? O Kid de Abelha, acho que foi 82. Mas não é... Era uma banda que estava surgindo. Estava surgindo. A gente ia gravar o Pintura Íntimo. Mas aconteceu o quê? Eu era muito tupilhado em trabalhar. Eu acabei saindo da banda porque eu achei que não me encaixava no perfil de banda. Eu queria seguir algo de um músico que pudesse tocar em vários lugares ao mesmo tempo. Você queria ser frio, né? Exatamente. E aí, eu saía dali do Chico's Bar, dos bares da noite que eu tocava, e ia para o Baixo Leblon. E lá estavam os meus amigos. Estava o Frejá, o Tony Roqueiro, o Celso Bruce Boy, que era a cena do rock Brasil nascendo. Nascendo, então. Mas ali era a boemia. Ninguém ainda era relevante ali. Ninguém. Ninguém. E aí, a gente depois... Eu conheci o Frejá numa festa na Gávea. Tinha uma extrato em 1962. Eu fiquei assim, falei, caraca, a gente tinha 15 anos. Eu falei, pô, cara, posso dar uma canja? Ele lembra também desse estando até hoje. Vocês também baixam em idade, assim, mais ou menos, com o Frejá. Talvez um ano de diferença um do outro, uma coisa assim. E a gente estava aqui falando antes, né? Porque eu recebi uma pergunta na caixinha do Instagram, que era o seguinte. Você acha que ainda tem espaço para eu fazer uma banda? Um menino de 18 anos perguntou. Tipo, Metallica. Vim com uma banda, estourar no mundo inteiro. E, cara, estava nesse assunto de que agora é muito focado no artista, né? Todo mundo sabe quem é um artista, mas quem está atrás, cara, não importa mais. E essa época foi a época áurea das bandas, né, cara? A gente viu a 80, a 90. Era só uma banda atrás da outra, né? E eu comecei a tocar porque eu me interessei por bandas. Então eu sabia quem era o guitarrista, eu sabia quem era o vocalista, o baixista, o batera. Todo mundo tinha o seu espaço. Você lia uma ficha técnica para saber quem todo mundo estava gravando. Cara, tu pegou isso acontecendo ali, né? Acontecendo. Como que foi, cara? Fala um pouco, assim, como que surgiu esse movimento? Foi muita influência também dos Estados Unidos, né? Eu acho que todo o país tem um movimento regional. Eu vim da Argentina, onde isso é muito forte. Mas muito, muito forte. Assim, as bandas na Argentina, e eu ir no show de todas as bandas, né? Eu acho que, primeiro, que o mainstream não nasce mainstream. Isso é muito importante. É de baixo pra cima, né? É de baixo pra cima. E se você pegar a história do Foo Fighters, do Metallica, de todos eles, antes do sucesso deles, houve um momento que era trevas pra eles. Você pega... Isso hoje tá nos documentários. Antes não tava. Então, eu acho que todo músico, todo artista e toda pessoa que quer viver de música de alguma maneira, tem que entender que nada vem pronto. E outra coisa também, que sempre que você tem uma cena pronta, tem outra no forno se cozinhando, que a gente não sabe qual é. Porque enquanto, por exemplo, o Nirvana tava ralando e os caras estavam vendendo coisa... Aqui nos Estados Unidos, isso é muito mais visível de você entender, né? Os caras têm um circuito mínimo de quem tá começando. Aqui, o circuito mínimo é muito ruim. Quando você fala pra uma pessoa... Eu trabalhei, como te falei, seis anos em gravadora e oito anos. E tem a coisa de você receber a banda muito crua, né? De que ainda não tá pronta pra... E toda gravadora espera uma banda já na boca do sucesso. Esse é o trabalho da gravadora. É ficar ali olhando e falar... Ih, esse aqui tá subindo. Daqui a cem meses, o cara vai estourar. Meu, isso. Não tô dizendo que eles saibam fazer isso, mas eles... E é algo muito subjetivo. Então, nos Estados Unidos, acho que essa cena que ela tá se cozinhando, ela tem... Tem uma panela pra cozinhar isso. Aqui não tem. Você tem lá os clubes pequenos que os caras vão rodando com as vans e eles vão parando de lugar em lugar e vão tocar ali. Uma dessas bandas, daqui a cinco, seis anos, vai ser uma banda famosa, né? Mas só que o cara, antes de ser famoso, ele comeu de tudo, né? E a vida do músico é um pouco isso, né, também. De todos os que eu conheço. Tava conversando isso com o Carlitos Del Puerto, que baixou do T-Corea. Ele falando, cara, fiquei em Los Angeles os bons anos esperando a minha vez. Mas eu tava lá. Eu tava presente. Numa hora, surgiu uma boa oportunidade, né? A galera também, a gente... Eu, por exemplo, abro muito caixinha de perguntas no Instagram. Então, você sente... Acho que é uma pergunta até normal pra quem é jovem, né? Como eu faço pra tocar no time A, né? Com os grandes músicos. O cara, ele acha que é da onde ele tá pro time A. Ele não consegue ver que tem degraus, né? Que ele vai pra um time, assim... Eu tô falando mais dos instrumentistas. Sim, sim, sim. Não da banda, em si. Por exemplo, o cara tá começando a tocar agora. Como que ele toca com o Torquato? Como que ele toca, sei lá, com uma banda pesada? Ele não vai sair do zero pra uma banda pesada. Ele tem que ir tocando com a galera que tá do lado dele, do nível dele, até chegar a tocar com pessoas melhores. Até porque, por exemplo, você disse que... É porque tem que ser visto também. Você foi chutado ali, entre aspas, da gig. Porque o Johnny falou assim, pô, bicho, tu não tá pronto pra tocar aqui. Você precisa galgar ainda alguns... Exatamente. Mas graças a Deus que o cara teve a misericórdia dele ali, te aceitou, né? Mas, se não, o que iria acontecer é que, ao invés de você tocar com o Johnny, você ia tocar com uma galera mais intermediária. Daqui a pouco, Johnny, tô pronto. Né? É. Eu acho o seguinte. Tem duas maneiras. Eu acho que tem casos de alguns músicos que eles... Eles não estão preparados, mas eles têm muito a oferecer. E tem casos de alguns músicos que estão totalmente preparados. Tem um pouco de abrir uma vaga, né? Porque também, você só vai entrar num lugar se sair alguém que... Isso. Você entra de sub. Que precisa... Ou entrar de sub, ou algum lugar que o cara foi pra um outro lugar, ou ele... Seja o que seja, ele deixou aquele espaço vazio. Mas eu acho também que tem um pouco de sorte também. Por isso que hoje eu entendo a sorte não como uma coisa leviana, mas como algo assim que a gente tem que estar aberto pra ela. Porque também acho que, quando você está aberto pra sorte, coisas acontecem. Então, por exemplo, vou te dizer eu como eu chamo uma pessoa pra tocar. Basta apenas ver e gostar. Acho assim, não tem... E eu fiz isso com muita gente. Porque isso aconteceu comigo. Então, eu acho assim, se você não está disposto a dar de novo pro universo que ele te trouxe, você não está disposto a estar aqui no planeta Terra, né? Então, acho que você tem que jogar a favor. Eu tive essa experiência e sou muito grato por isso. E várias vezes eu indiquei pessoas que eu conheci há pouco, mas eu ouvi. E eu acho que, quando você faz isso, você está movimentando o todo, né? Porque eu acho que é só isso que um bom músico precisa, na verdade, uma chance, né? Agora, eu já vi músicos bons desperdiçarem chances também. Que é algo que o cara tem que estar atento. Porque quando você chega num ambiente novo, eu acho que você tem que pedir licença. Bom ponto isso. É assim, tipo, inclusive musical. Eu, às vezes, por exemplo, sei lá, quando a gente fala assim de acompanhar alguém, é um environment, né? É um lugar onde você tem uma postura. Quando você vai tocar, de repente, num trabalho mais open, mais... Acho que até na música instrumental tem trabalhos que são mais abertos, open, que eu digo, na maneira de tocar. E outros mais fechados. Pô, uma coisa que eu aprendi é analisar. Falei, pô, peraí, onde eu estou aqui? São quatro músicos. Ih, está todo mundo azucrinando. Eu vou ter que azucrinar e eu não tenho dedo. Ou sim, tenho, sei lá. Você analisar onde você está, né? Eu já vi músicos chegar e... Ou porque veio muito menos, ou porque foi muito mais. A pessoa ter noção de que, ah, será que vai dar certo? E não ir em frente, né? Então, assim, o melhor conselho é, pô, analisa a situação. Se conheça, autoconhecimento, pra mim, é a coisa mais importante, a que dou mais valor cada vez mais. E, pô, chegou num lugar, olha pro lado, pô, como vou me colocar, né? Você diz o autoconhecimento sobre a questão de personalidade mesmo, né? Também. Começa ali, né? É porque você chegou a ver aquele documentário, Hired Gun, da Netflix. Sim, sim, maravilhoso. Você lembra que o White Zombie, lembra daquela banda... Como que é o nome da banda mesmo, Mitch? Tem o White Zombie no... A banda é o White Zombie, né? A banda é o White Zombie e o dono da banda é o Rob Zombie. E o cara perguntou, cara, como que vocês contratam uma pessoa pra banda, né? Porque é ele e o irmão dele, todo mundo é contratado. Sim, ele fala que tem que ser uma pessoa legal. Não, ele falou assim, cara, primeiro tem que ter visual, né, irmão? Tem que ter uns caveira tatuado, um cabelo grande, bonito e tal. Tem que ser um cara que toque bem, mas aqui em Los Angeles é fácil. E terceiro, que é o mais difícil, é, cara, um cara que tem que ser gente boa. Põe num ônibus pra viajar um ano e meio, dois anos. Isso é fundamental. Você conhece muita gente que se queimou por... O cara era talentoso, era bom, mas o cara não era bom de conviver? Você lembra? Não precisa falar, obviamente, o nome, né? Sim, sempre tem. Isso tem em todas as profissões, em todos os... Só que a música é uma... A música é um sonho pra todos nós, né? Pra mim, a música ainda é um sonho diariamente. Então, isso pra algumas pessoas, sei lá, não sei como bate em cada um, mas... Tem muita vaidade, né? Nós somos vaidosos. Eu sou um cara vaidoso. A minha vaidade, ela não é por determinadas coisas, mas eu sei. Hoje, eu sei que a minha vaidade é pra outras coisas. Mas a minha vaidade, às vezes, é com band. Se eu der um band errado, meu irmão, eu fico... Pô, cara, pra mim é igual se eu tivesse me colocado, sei lá... Pelado na frente de todo mundo, sabe? Morrendo de vergonha. E, enfim, e tem outras coisas também. A gente gosta de ser elogiado. Quem não gosta que, pô, que você... Todo mundo fala, pô, tá muito bom. Às vezes, a gente nem sabe receber elogio, mas gosta de receber. Então, a vaidade, às vezes, dentro do universo do trabalho, ela cria umas neuras, né? E aí, de acordo com o momento da pessoa, ninguém tá o tempo inteiro igual. A gente tem umas fases que a gente tá... Tá um ser humano melhor e tem outros que não tanto. E, enfim... E uns mais densos, né? Então, eu acho que sim, tem, sempre vai ter. Mas acho que se você também... Eu já vi casos de pessoas que, digamos, conseguiram enxergar isso. E melhoraram muito. Que não eram boas pessoas de se conviver. E outros não, né? Acho que... Outro dia, alguém... Eu não me lembro qual foi a música que botou no Facebook. Que os músicos são pessoas de almas diferentes. Assim, deu uma exacerbada. Acerbada, como se estivesse tirando todos os pecados de um músico, né? Cara, gente, isso não é verdade. Músico é uma pessoa como qualquer outra. E tem uns que... Mais elevados, outros menos elevados. E outros que estão em aprendizado. E, cara, você vai ter que... Não é porque o cara é músico que é um ser humano melhor. Eu conheço pessoas de outras áreas maravilhosas e outros... E também é o seguinte... Pra qualquer pessoa nesse mundo, você vai conhecer ela quando você der poder pra ela, né? Assim, você dá um sucesso pro cara, o cara muda. Porque, olha só, gente, vai mudar mesmo. Mas tem gente que perde o controle, né? Você põe um cara, por exemplo, o cara é gente boa, aí você candidata a vereador. Aí você ajuda o cara, que é o cara vereador, vira as costas pra todo mundo. Tem muito isso, né, cara? E não só que vira as costas, né? Mas, assim, eu sou muito de prestação nos detalhes das pessoas. Então, às vezes você tá aqui com uma pessoa que tá te tratando super bem, aí chega outro e fala... Pô, meu irmão, o que é que tu quer, pô? Não, não se quer, não se quer. Então, aí você já vai sacando, né? Mas agora, enfim, eu acho que essa frase que você falou, você quer conhecer uma pessoa, dê o poder pra ela. E aí, e o poder, na verdade, é igual o Senhor dos Anéis, né? Pô, o cara fica... A pessoa já começa a tremer, né? Quando dão o poder, né? E acontece muito. Não, tem um filme, eu não lembro qual que foi o filme, mas tinha uma cena que um cara, ele foi galgando os cargos na empresa, aí ele chegou a CEO. Aí a pessoa perguntou, e agora, qual é o seu primeiro, né? Primeira coisa que você vai fazer com o CEO? Ele falou, punir todo mundo que me puniu. Tipo assim, eu cheguei aqui em cima, vou expulsar todo mundo que andou comigo. Mas vamos lá, Torquato. Eu quero falar o seguinte. Banda de Rock, cara. Tu tocou com Lobão, cara. Pô, Lobão, cara. Eu lembro do show do Lobão, em Cabo Frio. Doido pra caramba. Como que foi tocar com o Lobão? Chegou lá em que ano? Você já estava tocando com algum nome relevante antes, sem ser o Johnny Alf, o Kid de Avelha no início? É, então, eu toquei no Kid, e aí eu... Tu chegou a gravar com o Kid ou não? Não, eu não gravei por uma questão muito simples. Porque eu... Isso é outra coisa pra mim importante. Tem algumas coisas que fazem parte do teu jeito de ser, né? A gente ia gravar um mês, daqui a um mês. Mas eu sabia que eu não ia ficar tocando naquele momento numa banda. Você não estava com aquele tesão de banda, assim? Tipo, todo mundo junto, enfrenta qualquer coisa, vamos viajar no Brasil. É isso? Não era exatamente só isso. Era que eu tinha uma sede muito grande de estudo, de não ficar só numa coisa. Eu acho que uma banda, você fecha. É meio um casamento uma banda. Então, eu achei que eu não ia fechar dessa maneira. Eu ia tocar na banda como se fosse um músico... Contratado. Contratado. Isso não é legal. Não ia vestir aquela camisa, assim, né? E eu tocava num trabalho com um guitarrista, que era o Bruno Fortunato, que é quem está na banda até hoje. E aí eu falei, porra, falei, Leone, cara, tem um cara que vai ser perfeito para a banda a gente tocar junto, a gente fazia umas coisas de duo, tipo, em terça. Era uma gig que era bem ensaiada. E o Bruno, eu acho que era um cara o oposto de mim nesse ponto. Era um cara que focaria mais na banda. Eu ia querer ficar tocando com todo mundo. Ah, você que botou o Bruno lá dentro, então. E aí eu chamei o Bruno, que tocava comigo na banda do Luciano Bahia, para tocar no Kid de Abelha. E ele ficou até hoje. E, assim, eu acho que foi a menor coisa que eu fiz. Porque quando eu vejo a banda hoje, eu digo, caramba, eu acho que ele está... Assim, ele fechou com a banda. E eu ia ficar ali, meio querendo tocar aqui, daqui a pouco querendo viajar para fazer um negócio. Então, é legal isso. Eu acho que a gente tem que dar o 100% do que a gente tem em lugar. Mas eu acho legal você ter falado isso, que você sempre se viu como um sideman, né? Alguém que presta um serviço lá para o artista ou para o produtor. Tanto que você também se tornou um produtor, né? Exatamente. E foi isso, na verdade. Mas, tipo, na Lobão, como que chegou no Lobão? Então, ali eu já estava... Éramos todos da mesma turma, digamos. O Lobão também estava ali com a galera. O Lobão... Era mais novo um pouco, né? É, o Lobão estava com quantos anos? O Lobão deve ter uns 5 anos mais do que eu. Ah, mais? É. Tem gente que não veja o Lobão. Então, eu tinha tocado com o Rich. Ah, tu já tinha? Então, vamos lá. Depois do Kid, rolou o Rich. Rich? Fala para a galera aí. Canta aí, menina veneno. Pô, se eu cantar menina veneno, ninguém vai dar o like. Menina veneno, pô... Canta aí para a gente fazer um corte. O corte vai ser assim. Torquato cantando menina veneno. Eu gravei um disco na Universal, no Polygram, cantando. Ah, é? Porque o diretor artístico achava, pô, ele tem sotaque, vai estourar igual o Rich. É, porque o Rich também era gringo, né? De onde que ele era? Em inglês. Ah, é verdade. Cara, o Rich tinha um artista fantástico. Mas a fantástica. A banda dele, bicho, era um negócio top do mundo. Primeiro que ele ensaiava muito. Ele é o estilo inglês de ser. Primeiro que ele tinha os teclados que ninguém tinha. Júpiter 8. Naquele tempo ele tinha Lindrum que ninguém tinha. Mas porque ele já era bem sucedido como músico quando... Ele era de uma banda chamada... Era da banda do quê? Era Lulu Santos, Rich e Lobão. Vimana. Com o Torquato é assim, né? Onde você costuma... Sai alguém grande, né? A gente vai ter que organizar isso aqui. Essa banda, essa banda Vimana, é a banda que originou a carreira do Lobão, do Lulu e do Rich. Os três estouraram mais ou menos ao mesmo tempo no Rock Brasil, mas eles antes tinham uma banda que era mega conhecida no Rio. Se você pegar, provavelmente, nas revistas daquele tempo, era a banda mais conhecida. Mas tinha lançado o álbum, a banda? Era uma banda instrumental. Qual era o nome? Vimana. Era tipo assim... Quem era a banda? Era o Lulu Santos. Lulu Santos tocava música instrumental? Tocava guitarra. Era tipo o Robert Fripp. Sério, cara? O Lulu tocava guitarra pra caralho. Lobão. Era todo cheio de batera progressivo. E o Rich era o cantor. E era instrumental, mas era tipo instrumental tipo... Gentleman, nesse nível, né? Entendi. E dali nasceu o Rock Brasil, um pouquinho, né? E o Rich era um deles. Então vamos lá. Então você chegou no Rich, gravou... Através do Zé Luiz, saxofonista, que, pô, me indicou, que era, pô, aliás, até hoje é assim, um cara que, ele me jogou ali, cara, não, cara, vou indicar você, me indicou pro Rich, e foi a primeira, o primeiro trabalho, assim, mainstream, né? Ele tava estouradaço. Ah, já tava estourado. Não gravei. Ah, você não gravou. Não gravei. Você entrou na banda, né? Entrei na banda, pra turnê da banda. E aí... Você lembra quem era o guitarrista do álbum? É. Do álbum... Não, quem gravou a guitarra no álbum, o Steve Hackett. Ah, gravou lá fora? Não, porque o Rich era muito amigo do Steve Hackett, da galera do Gênesis toda, né? Não, ele é alto nível, isso que eu tô dizendo, você pegar lá as programações, você fala, meu irmão, que que é isso? E assim, os ensaios eram altíssimo nível. Os caras que tocaram nesse disco foram o Liminha, o Lulu Santos e o Steve Hackett, que na verdade, aquela música Voo de Coração, que foi de uma novela, aquelas guitarras são o Steve Hackett gravando com uma lesboa, um som maravilhoso, né? E aquilo foi uma escola também, porque foi a primeira gig, assim, que, tipo, me colocou nos ex, foi, eu tomei o primeiro esporro, que eu cheguei atrasado, do meu cumpadre Paulinho Lima, que eu até outro dia falei com ele, eu falei, Paulinho, você foi o primeiro cara que me ensinou a chegar na hora, com toda a razão, eu lembro que eu cheguei atrasado 40 minutos no ônibus, não pode, cara, pô, não podia ter feito isso. E o Paulinho... O calor da banda! É, exatamente. Aí ele, porque também a gente, carioca, argentino-carioca, se atrasava pra tudo, né? E a gente fica achando que tem desculpa pra tudo, não, mas por que engarrafamento? Falei, pô, tava todo mundo lá, pô, vocês tinham quatro minutos depois, os caras ficam te esperando 40 minutos pra sair pro show. Então você entrou na giga enquanto já tinha Menina Veneno. Tava estouradaça. Então era show de praça pública... É, estádio lotado, no Brasil inteiro. Então foi, e aí, tipo assim, Palace, Canecão, foi a primeira giga, assim, porra, importante. Pô, comprei meu primeiro amplificador, que foi o Marshall Moshfet. Pagava tabelão. Tabelão. Tabelão, hein, gente? Vocês não sabem o que é tabela, né? Quanto é uma tabela hoje, Guto Pato? Você tem ideia? Cara, não tem ideia. Mas não deve ser muita coisa, não. R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.600, R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000? É, não sei, faz tempo que eu não... Porque acho que a tabela nunca mais foi reajustada, né? Exatamente, ficou lá na casa do caramba. Mas enfim, então já era um... É 20 show no mês. Não, era exatamente, uma agenda. Aí o cara, nessa época que o cara... Tanto é que eu casei. Falei, pô, vamos casar que tá tudo certo. Você tinha o que aí nessa época? 20 anos. 20 anos, nossa. 20 anos já deu pra fazer isso tudo na vida, cara? Já tinha tocado com o Richie, já tinha tocado com o Johnny Alfie. Já tava intenso o negócio. Aí, dali pro Lobão foi por quê? A banda, tu resolveu sair fora? É, aí tem aquela coisa, né? Que todo trabalho que você faz, ele vai até o artista gravar o próximo disco. E ali pode demorar um ano, dois anos, três anos, sei lá. Depende de quanto, né? Alguns não voltam. E aí, nesse meio tempo, o Lobão me chamou pra tocar. Aí fui tocar com ele. Ele tava... Ele tava estourado também? Tava estourado o Lobão e os Ronaldos. Pô, nem saí que era o início. Que era o início. É, me chama. Me chama. Era Lobão e os Ronaldos. Era o primeiro álbum, tinha os Ronaldos aí? Aí ele saiu dos Ronaldos. Ah, entendi. Então... E fez a carreira solo. Aí eu gravei o primeiro disco dele inteiro e virei produtor de estúdio do disco, porque eu virei o cara que organizou o estúdio todo, né? Aí eu ganhei o crédito, merecidamente, porque... Que, pô, ficava todo mundo... Pô, banda de rock gravando é uma loucura, né? E aí era eu, o Jurinho, o João e o Lobão. Qual era o álbum mesmo? O Rock and Roll. Que estourou várias músicas, né? Revanche. Pra mim, são as músicas do Lobão que eu toco até hoje. Revanche, Noite e Dia e várias outras, né? E nessa época, cara, você gravava um álbum com o produtor, botava guitarra. Financeiramente, é um negócio que realmente resolvia a vida de um cara ali? Que tinha gente... Que eu lembro que uma vez eu toquei uma ideia com o Nelson, né? Eu fui na casa dele lá ensaiar, pra aquele café lá em casa, ele me contou uma história. Ele falou, cara, comprei esse apartamento tocando com a Cássia Ehler. Antigamente tinha esses negócios, né? Eu fazia... Primeiro que o apartamento era mais barato, né? É, exatamente. Mas eu não tive essa sorte, porque também tem o seguinte, as agendas eram muito pingadas. E eu também, eu era um cara que acabava investindo de novo em meu equipamento. Aquela coisa que eu falei que a gente... E talvez, se eu tivesse sido um cara by the book, né? Botar tudo no papel, poderia ter dado uma entrada e comprado. Mas não foi ali que eu consegui... Que a parada virou, né? É, porque eu consegui comprar um apartamento, que acho que é o que todo músico tem que fazer. Hoje eu falo, cara, pensa no apartamento, depois pensa no resto, né? É difícil, porque também os financiamentos tinham uma inflação muito grande. Então, um financiamento, pô, você não... Você lembra disso? Eu olhava pra essas coisas e dizia, pô, não vou conseguir nunca. Não, não, mas beleza. Acho que isso aí é até um outro papo, mas é porque você falou disso. Eu lembrei do Nelson falando da compra do apartamento ali. E é legal você falar também, porque... É que isso foi um pouquinho depois. Ah, entendi. Eu acho que o Nelson tocou... A Cássia foi quase 10 ou 15 anos depois. Que era aquela do Fernando Henrique Cardoso, ele ficou mais controlado, né? Foi ali que eu dei entrada no meu também. Ah, legal. Porque, pô, era muita inflação. Você comprava um negócio aqui a... Tá falando de 83, 84. Não, assim, no mercado... Minha mãe falava assim, Matheus, vai no mercado, leva um pouquinho a mais aqui, porque ontem era esse preço. Exatamente. Aí chegava aquela... Como que era o nome do negócio? A gente não vai lembrar aqui, não. Que é o negócio de... Era unidade de valor real. Unidade de valor real, né? O cara todo dia ia lá, calculava e botava os preços um por um ali, né, cara? Nossa. Mas foi um bom começo, foi assim... Porque também, musicalmente, eu venho do blues. Eu nasci tocando blues. Meu primeiro professor de guitarra foi um professor de blues. O blues, assim, pra mim, era muito natural. Porque também na Argentina, assim como tem 100 caras tocando o cavaquinho aqui, lá tem 100 guitarristas de blues. Mesmo. Bons. Então, aquilo tava muito entranhado. Então, quando eu fui tocar com o Lobão e com o Richie, mas depois com o Lobão, principalmente, eu consegui desaguar um pouquinho um lado que é do guitarrista pra fora, assim, tocar um pouquinho mais. Eu vinha numa fase muito, não, eu queria estudar as notas. Plim, 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 plum, plum, plum. Daqui a pouco... O Lobão era tudo ao contrário, né? Você gravou e saiu na estrada com o álbum. E saí na estrada com o álbum. Entendi. E depois fui tocar com o Cazuza. Então, vamos lá. Lobão ficou, tipo, um ano e meio rodando com o projeto. É. Mais ou menos. Loucura total ou dava pra manter a sanidade ali? Loucura total. Loucura total? Loucura total, mas tudo certo. Somos amigos até hoje. Mas depois de vários... Não, porque às vezes, na banda, tem um cara que é muito doido e tem a galera da banda, às vezes, que não... A banda sempre mais low profile, né? Mas tudo acaba sendo meio caótico, né? Porque é um... Mas eu acho que faz parte do universo do rock também. É difícil você não falar que as bandas de rock têm um... Um comportamento, assim, pelo menos no início, que acaba ajudando a música, de certa maneira. Era antissistema, né, cara? Era anticoncervadorismo. Era quebra do padrão, né? As próprias letras do Lobão já falavam isso. Então, quando subia no palco, ele já subia lá, entendeu? E era legal. Era um negócio que no palco, pô, a gente... Eu, pô, eu acho que eu nunca corri tanto no palco como era com o Lobão. Hoje não daria. Tinha cabelão? Minha coluna não dá. Tinha cabelão. E aí eu corria de um lado pro outro, pô. E era muito louco, porque eu tinha um extrato com rambanque no grave, né? Você vê meu tamanho... Ele falava que era um jazzista culpado, na verdade. Não, foi de você ficar culpado porque você queria estar tocando jazz. Eu falei, não, cara, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. A minha extrato tinha dois singles aqui e um rambanque de março no grave. É, porque realmente é uma configuração, não é tão comum, né? Nunca vi, na verdade. Não, a minha tele tem um rambanque no braço. Não, tudo bem, mas até ele já nasceu mais assim, já tiveram pessoas que fizeram isso antes, né? Mas realmente, trata, né? Porque aquela configuração HSS é matadora, assim, vamos dizer. A minha era SSH. Mas vamos lá, chegou no Cazuza como? Então, o Cazuza tava sempre em todas as gravações do Rock and Roll. Já saiu do Barão, né? Saiu do Barão. Já que é em 86, por aí, né? É, mais ou menos. E aí, o que aconteceu? O Rogerinho Meanda, que era o grande parceiro também do Cazuza, e meu irmão também, pô, amigaço, ele toca na Blitz até hoje. E é o cara que compôs a maioria das músicas do disco do Cazuza, do primeiro disco. Tem várias, só se for a dois, acho que Rogério com ele. O Rogerinho começou a gravar muito e chamaram ele pra tocar com o Roberto Carlos. Muito doido, assim. E aí, ele começou a fazer os shows do Roberto e teve que sair do Cazuza bem no início da turnê. E o Cazuza eu já conhecia também, né? Eu conheci o Cazuza desde antes do Barão, né? Não gravou também? Isso foi só... Não gravei. Nesse caso, eu não gravei essa aí. Eu gravei outras coisas depois com o Cazuza. Eu gravei o Trem para as Estrelas. Você gravou, então? É, gravei... Não, gravei depois desse show, porque aí eu fiz o show do Teatro Panema e dois shows a mais e depois eu saí de novo. Ah, entendi. Mas cheguei a gravar. Gravei Brasil, gravei... Brasil é engraçado porque eu gravei a versão do Cazuza e a da Gal no mesmo mês. Eu lembro quando essa música estourou ali. Tinha novela que... Tinha uma novela que tinha essa música. Tinha uma novela. A versão da Gal, né? Da Gal, é. E eu gravei a versão do Um Trem para as Estrelas. Eu estava no estúdio e a banda, por algum motivo, não podia ir. A gente tocava essa música num show, a gente ia gravar e, por algum motivo, essa música tinha que ser gravada naquele dia. E aí o Nilo, que é o produtor, me ligou e falou... Cara, bicho, eu estou aqui fazendo um outro negócio, não estou aí, mas a gente surgiu uma... Agora tem que gravar música agora. Você grava? Falei, gravo. Aí gravei todos os instrumentos. Gravei violão, piano, teclados. Só não gravei a percussão. E fiz um baixo no... Eu tinha um sampler com o som de freds. Aquele freds não é um freds. Isso ficou na gravina mesmo. É a que está até hoje tocar outro dia. Alguém postou e eu fiquei feliz. Porque poucas vezes as pessoas dão um crédito. Porque eu falo, pô... Toda tocada, pô. E dali, vamos lá. Porque eu estou, gente, eu estou enrolando aqui para chegar no Djavan. Por que eu estou falando isso? O meu sonho ali, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, era tocar com o Djavan, cara. Falei, cara, a gig dos meus sonhos é um dia tocar com o Djavan. Uma gig. Porque, pô, Torquato... Você lembra do som do Torquato no Djavan? Lembra do João Caxilho? Do João. Então, aquela época áurea ali, né? O Djavan gravou ao Vivão. Pô, aquele ali, aquele CD estourou. Aí já era o Caxilho, né? Era o Caxilho, já. Mas, enfim, cara, já está perto do Djavan, hein? Está, está relativamente perto. Teve alguma coisa relevante ainda antes de chegar no Djavan? Teve a Gal Costa. Gal Costa. O que você fez com a Gal? Porque eu tocava com o Leo Gunderman. E aí a Gal foi ver o show do Leo Gunderman no... No Free Jazz. E aí ele veio e falou, pô, ela adorou você tocando. Eu tinha cabelo comprido também naquele tempo, né? Eu lembro que nesse show eu estava apavorado porque eu tinha... Eu já conhecia o Gambale antes de uma fita cassete que um amigo meu tinha me mostrado. E a gente ia tocar na mesma noite com o Chico Ria. E aí eu fui na passagem e os caras estavam... Eu falei, que porra é essa? Porque também é o seguinte. Todas essas tendências da guitarra, é muito importante a gente lembrar delas. Quando elas apareceram, né? Tudo, né? Tudo é importante você... Como era um dia antes de ouvir o Frank Gambale, né? E eu fiquei chocado. Aí eu fiz o show. A gente fez o show do Free Jazz. E aí o Leo veio e falou, pô, a Gal adorou você tocando. Acho que vai te chamando. Aí ela me chamou pra tocar com ela. E aí, enfim, fiz vários shows com a Gal. Não tinha audição, essas coisas não, na época? Não, vai chegar a audição do Djavan. Teve uma vez. Foi com o Djavan. Aí depois eu saí da Gal porque minha filha ia nascer. E aí a gente voltava de uma turnê do Japão. E eu ia ficar três dias. E nesses três dias eu tinha que rezar pra que minha filha nascesse. Se não nascesse, eu ia ter que viajar de novo mais um mês. E depois voltava dois dias e viajava mais um mês. Depois era muito, muito show. Você curtia essa pegada de show? Então, eu adoro show. Mas pra mim não tem nada mais importante do que a minha família. É, entendi. Então, naquele momento... Mas eu digo essa pegada de viajar. Você gosta de viajar? Ou isso deu uma enchida de saco assim? Gosto um pouco. Eu sou um cara que sinto saudade de casa. Sempre senti. Então, tem uma hora que... Assim, tudo bem. Viajar um mês, pra mim foi assim, tipo, caramba. Aí eu voltava. E tinha que ficar três dias. Se minha filha nascesse... Quatro dias depois eu não ia ver o nascimento. Eu ia estar não sei lá onde. Pra aquilo era demais pra mim. Então, você não teve essa parada de pegada, de, tipo, sertanejo. Vinte e quatro shows num mês, dois anos. Não. Você não chegou a enfrentar essa jornada? Não, não tenho saúde mental pra isso. Você nunca foi... Nunca... Não, não, não... Assim, eu brincava. Porque quando eu decidi não continuar, eu não continuei por causa de que eu tinha muito claro que pra mim era mais importante estar no nascimento da minha filha. Porque minha filha vai ser pra cima, entendeu? Isso não tem nem o que explicar, né? Do que assumir mais quatro meses de... Eu não ia ter a condição psicológica. Então, eu falei, pô, gente, eu não vou conseguir continuar. E aí, eu fiquei sem trabalho mesmo. E com uma criança nascendo, né? Mas eu consegui estar ali no parto, que era o mais importante. E foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Porque outra coisa que foi engraçada é que quando você escolhe o caminho, eu não vou chamar de certo, mas o caminho do teu coração, outras coisas acontecem. Aí aconteceu uma coisa, outra, depois aí eu tava preocupado porque eu não ia ter dinheiro pra continuar pagando os contos, mas apareceu, acho que foi a gravação do disco Virgem da Marina. Aí fui gravar o disco Virgem da Marina, aí depois apareceu outro negócio. E assim, numa hora, o Arthurzinho, acho que o... Aí eu comecei a produzir mais também. Foi logo depois na sequência. Fiquei, sei lá, 15 dias sem fazer nada, aí depois apareceu outra coisa. Mas aí, quando você gravou com a Marina, gravou o álbum inteiro? Gravei o álbum inteiro, Virgem. É até legal a gente conversar um pouco sobre, só abrir um parêntese aqui, porque essa é uma época que quando um cara entrava pra gravar um álbum, um artista ficava 3, 4 meses gravando um álbum, né? Sim, sim. No mínimo. É, isso aí é um mundo que a galera não conhece. Cara, fala um pouquinho, pode ser meio que rapidamente, como que era esse momento, né? Comparado a hoje, que é single. Basicamente, todo mundo faz single, né? A gente falou um pouco sobre isso antes, né? E como que é, cara, por exemplo, pra um guitarrista, você ia lá, ficava tipo uma semana disponível, ou você tentava botar todas as guitarras já no momento, ou o cara te chamava em momentos diferentes, cada álbum era um álbum. Não, eu acho que cada álbum é um álbum, isso tudo sempre depende do produtor, mas tem artistas que eles são mais gurumês. Então, eles cozinham o processo de criação. Então, você pode ficar 4 horas numa música, ou pode ficar 2 horas numa música. Eu acho que também, eu separo um pouco a maneira com que cada artista enxerga o seu trabalho, e isso tem que ser respeitado antes de qualquer coisa. E, no caso, por exemplo, da Marina, era algo totalmente artesanal. A confecção do álbum, a confecção... Então, a gente gravava as bases, todo mundo junto, e ali mais ou menos conceituava o que cada um ia tocar. Como, nesse caso, essa banda era grande e boa também, era o Sérgio D'Aramônica, de batera, o Renato Roquete, que foi o que fez Meia Noite Meia, a música, o compositor, de baixo, Paulinho Guitarra e eu de guitarras, e o William Magalhães de teclados. E eu era sempre, para o Léo, e o Léo, obviamente, produtor, eu era um programador, não só de teclados, como de sequências, porque eu sempre tive essa veia paralela. E eu tinha muitos teclados, levava para o estúdio, e aí, na hora de programar algumas coisas, eu ficava junto com o William, então eu participava da base, da gravação de... Acabava que era um pool de produção comandado pelo Léo, e, obviamente, na decisão sempre do Léo, que era o cabeça. E a gente ficava, sei lá, três meses gravando, então eu achava maravilhoso, porque você tinha tempo de matutar algumas coisas. Era o modus operandi, né, cara? Era o modus operandi desse tipo de artista. Sim, sim, porque o que a gente está falando aqui, três meses, quatro, cinco, seis meses, um álbum sendo confeccionado, tinha um budget para aquilo, uma grana da gravadora para aquilo. Sim, normalmente, no caso, as gravadoras tinham um estúdio. Claro que isso também é contabilizado internamente, mas é diferente da gravadora ter que te desprender, tá? Entendi. Mas, enfim, então tinha ali, cara, o artista, ele não tinha... Tinha umas horas X para fazer o disco, e aí isso era uma negociação, obviamente, dele com a... Qual era a gravadora nessa época? Poligrã. Então você estava no estúdio da Poligrã, que era um estúdio topzera. Era dos melhores, 48 canais, acho que era 24. Bom, se for muito bom, era 48, se for normal, era 24. Entendi. Então você ficava três... Não dava para você refazer, você refazia o solo, mas você tinha que apagar o outro, não era, não, deixa que tem aqui 48 canais de solo aqui. Mas você gravou o álbum dela e saiu para excursionar com ela? Então, não foi ao contrário, agora aconteceu uma coisa, eu não pude... fazer o show da Marina, porque eu fui fazer o show da Gal, porque eu já estava antes comprometido. Então você gravou com a Marina... Gravou com a Marina, e depois fui para a Gal. Entendi, então vamos lá. Já pode chegar no Djavan ou não? Pode. É, não, porque foi logo ali. Não, porque... Antes disso teve o Ivan Lins. Teve o Ivan Lins. Mas teve... Porra, teve o Ivan Lins. Eu fiz a turnê do Ivan Lins Internacional. E depois que teve o Djavan, eu toquei com... Aliás, a turnê... Eu tô louco para conseguir as fitas, porque era o Heitorzinho que tocava. E o Heitorzinho foi para o Simple Red. E aí me indicaram para o Ivan Lins e eu fiz a turnê internacional do Ivan. Tu conheceu o Heitor, né? Ele era de Niterói, né? Era de Niterói, é. Heitor, pô... Para quem não conhece, Heitor fala aí. Heitor é um gênio, né? O cara que... Mas é um cara que já saiu do Brasil. É, saiu do Brasil nessa época. Foi por isso que eu fui para o Ivan Lins e ele foi tocar com o Simple Red. Mas ele foi o guitarrista do Ivan Lins, pô, durante anos, né? E ele tinha gravado esse disco todo. Ele e o Michael Landau. Pô, um disco maravilhoso. Aí eu... E o tecladista era o Larry Williams, que é o cara que... Da galera do... Do Quincy Jones. Então foi uma experiência incrível. Eu... Foi o Arthur... O Arthur que me indicou, assim como foi ele que me indicou para o Djavan também. Que Arthur que você tá falando? Arthur Maia. Ah, foi o Arthur Maia? E essa turnê era o Arthur de baixo, o Alfredo Dias Gomes, Larry Williams, o Ivan e eu. Ah, e o João Paraíba de percussão. A gente foi para o Japão e depois a gente foi para a Europa. Foi maravilhoso. Foi, assim... Grandes momentos, assim, musicais, assim. O porra... Primeiro porque era a mistura da música brasileira com a música pop. Sim. Que eles faziam que eu ficava maluco, né? O som de guitarra... Tipo assim, eu tive que estudar ali. Pô, como é que é isso aqui? Sim, sim. Força você a dar uma estudada, né? Dali, então... E dali, logo depois... O... O Arthur me indicou para o Djavan. Aí ele me ligou e falou... Baixinho, eu te indiquei lá para o Djavan. O Djavan vai te ligar, tá bom? Falei, cara, que isso, cara? Pô, vai lá, vai lá. Vai ser do caralho. Vai ser do caramba. É, aí você depois... Nada, do gelo. Aí eu... Falei, caramba, eu fiquei nervosão e me ligou o Djavan. Djavan te ligou? Me ligou e falou... Oi, Thorquá, tudo bem? Pô, não. Ele falou que já tinha me ouvido tocar, mas que ele não tinha certeza se ia ser bom para ambos, né? Imagina, né, pô? Não, eu não sei se vai ser bom para ambos. Não sei se você vai curtir tocar aqui. Eu não sei se você vai curtir tocar comigo. Ele falou, pô, eu gostaria antes da gente ir em frente, tocar um pouco com você. Foi assim, uma audition, só que com uma elegância, assim. Aí eu pensei assim, falei, pô... Só você e ele e outro com o bando? Só eu e ele. Aí eu falei, caraca, bicho, pô, eu sou fã do Djavan desde que... Porque quando eu tocava na noite, nessa fase lá atrás, eu aprendi o repertório inteiro do Djavan. Porque ali era todo mundo que tocava todas as músicas do Djavan, né? E era um cara que eu admirava, eu já tinha devorado o seduzir quando saiu, né? No momento que o seduzir... Quem era a guitarra desses álbuns anteriores aí? Então... Tinha coisa gravada lá fora pra caramba, né? Então, fora os que ele gravou lá fora, que a maioria era o Michael Landau, aqui no Brasil tinha... O Elio Delmillo tocou com o Djavan. O Aris Perni. É violão, né? Eu não sei agora. Voz de violão, só violão e... Que eu sei que o Elio gravou esse álbum aí. É, o violão e guitarras, eu acho que teve o Ari, por exemplo, a guitarra do Meu Bem Querer, é o Ari Piesarolo. Que era... Que era a melodia dele. O Celso Fonseca depois tocou com ele. O Martal tocou com o Djavan também antes de mim. E... E aí quando ele me chamou pra tocar com ele, eu falei, pô cara, de duas uma. Vou passar uma tarde tocando com o Djavan, que já vai ser maravilhoso pra mim, porque... É... É um cara diferenciado. Principalmente quando você olhar pra mão dele tocando o violão. Tem muito a você absorver ali de qualquer pessoa. Tô dizendo... Não tô dizendo só de ouvir, de olhar. Ele tem uma coisa orgânica, rítmica, que é fora da curva, né? É... É... E bom, e se eu tiver sorte e ele quiser que eu continue, vai ser maravilhoso, né? E eu tive sorte. Rolou e gostou. Mas dali ele saiu, ele falou que ia te ligar ou já chegou? Tamo junto? Não, ele falou que ia rolar. Ele não me torturou. Mas dali já foi pra quê? Pra ensaio e pra turnê? Aí fomos... Eu não lembro se foi... Não, ali foi show. Aí fomos pro show, que era o show do disco Tinha Oceano. E depois do disco, a gente voltou e gravou o disco, coisa de acender o disco inteiro. Mas você no show tocava violão e guitarra? Violão e guitarra. Tirou o solo do Paco lá? Não, eu fiz um vídeo outro dia contando como foi isso. Eu tirei o que dava pra tirar. Não dá pra tirar o Paco. Até a metralhadora ali do nada, né? Não dá, não dá pra tirar. Aquilo é outro mundo. O flamenco, ele tem um... É... A primeira coisa que a gente aprende quando vai observar um cara, de flamenco, é que os caras tocam muito leve. Não tem essa... Quando você olha... Parece que tá batendo na corda. Não é... O estalo não vem da força. Vem do jeito. Sim, é... E a partir dali, você vê que os caras vão de zero a cem. Então, eu lembro que eu, inicialmente, fiquei meio apavorado. Quando eu fui... Falei, vou ter que fazer isso. E eu tentei, inicialmente, tirar. Até que me convenci... Ali entra o autoconhecimento. Eu acho que eu não ia tocar nunca isso direito. Direito. Mas também... Será que o Djavan esperava que você tocasse? Não, não. Eu sei. Mas a gente acha que tem, né? Sim, sim. Quando você pega ali, você fala, não, cara, eu quero fazer igual ao Paco, né? Igual ao Paco, nunca. Só se nascer de novo. E também tem esses negócios. A gente tava conversando aqui antes. A gente tem as nossas paranóias internas. Todas. A gente não abre, né? Eu acho que, quando a gente vai ficando mais velho, mais maduro, a gente consegue lidar com isso de maneira mais clara e falar, ó, cara, sempre lutei com isso. Eu tava falando do Steve Luketer, que é referência das referências. Ele falou numa entrevista de que ele lutou a vida toda contra o fato de que ele não era um shredder. E você ouve assim... Mas o cara perguntou pra ele, mas, pô, cara, você... Ele falou assim, não, cara, sempre toquei sujo. Isso sempre me incomodou. Eu sempre lutei com isso, mas quando eu falei, cara, não sou um shredder. Isso foi uma libertação, assim. E aí você falou um pouco sobre isso também, né? Que você também nunca se viu muito como esse cara de tocar muito rápido. É, porque eu tenho uma característica, não vou chamar de dificuldade, porque acho que também certas características de todo músico, às vezes o melhor do músico é o defeito dele. Eu não tenho a menor vergonha em falar que, por exemplo, eu não leio. Mas isso também, eu tenho dois estádios de música. Tem o estádio da música que vem de lá pra cá. E tem a música que vem de cá pra lá. Então, a música que vem de lá pra cá é a que me rege. É a música que não me permite me concentrar em nada, a não ser... Eu quero sair do esoterismo, mas não é nada sobrenatural. É uma concentração do meu cérebro que, se eu tiver que ficar muito ligado no externo, eu desconecto da atitude quase que muscular de tocar. E junto com isso, vem que quando eu conecto com essa música, eu tensiono muito. Então, cedo ou tarde, durante o improviso, eu vou diminuir meu fluxo. Que é algo que alguns guitarristas conseguem ultrapassar. O Gabal é um cara que ultrapassou isso. O benço nem se fala. Mas é... E ali começam os conflitos. Por exemplo, eu, por exemplo, sendo objetivo, como eu venho de uma escola de rock, que estava fazendo isso com o Léo, a moeda do outro dia. Eu sou um cara que, pra mim, é muito importante a faca nos dentes, na sonoridade. E essa faca nos dentes, o som vem um pouquinho de você bater na corda. Mas quando eu quero desprender pra um outro motivo, pô, eu tenho que fazer o oposto. Então, pô, a mão já não tá mais assim, tem que tá assim. Levam muitos anos pra você negociar com você o que que você pode e não pode fazer no improviso. E na hora que você tá tocando, você não pode negociar. É... Tocar e reagir, né, cara? Exatamente. É reação, né? Agora, isso é fácil de falar. Ah, na hora que eu tô tocando, eu... Pô, agora mesmo no festival, na hora que eu subi, eu tava muito nervoso. Claro! Pô, a gente sobe no palco, vai tocar, a gente fica nervoso. Mesmo com 180 anos, tu vai ficar nervoso. E aí, certas coisas que eu faço tocando leve, como minha mão tava meio tremida assim, não tavam vindo. Aí, na hora, atitude rápida. Eu falei, bicho, não segurar. Dane-se. Não, eu vou fazer outra coisa. Se eu fazia aquele dedilhado. E aí, eu senti que no metade do primeiro compasso que eu não encaixei, já diminuiu o andamento. E quem tá do lado de fora, não sabe disso. Sim. E não tem que se preocupar com isso, porque isso é um problema meu. Não é, não é. E tem uma coisa legal também, que às vezes você... No meu caso, eu sou da música instrumental, né? E quando eu sou pra tocar uma música instrumental, eu sei se eu vou tocar pra caraca na primeira música. Às vezes você senta pra tocar e você fala assim, caraca, hoje parece que não vai sair nada aqui. E você, de certa forma, tem que entrar num molde. Num molde. Cara, eu vou entrar e vou tocar o que dá. Você vai tocar menos. É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Mas tem dia que você parece que tá assim, cara, uma fluidez, né? É uma combinação de fatores que te coloca nesse estágio. Você conhece o Kenny Werner, que é um tecladista, um pianista americano. Ele lançou um livro chamado Effortless Mastery, que é Tocar Sem Esforço. Mas ele é um pianista muito apesado, tem um duo com o Chris Potter, saxofonista. Sim, eu vi dois shows do Chris Potter lá. Então, ele lançou um livro que se tornou tipo uma masterclass. Ele rodou o mundo inteiro dando essa masterclass sobre tocar sem esforço. E ele começa a masterclass dele, inclusive tem no YouTube aí o vídeo, tocando Out of Things War, meio tom acima, numa mão e a mão esquerda no original. E ele toca e no final, todo mundo. E ele, o que vocês acharam? Todo mundo aplaudiu. Ele falou assim, cara, vocês perceberam? Ninguém percebeu, mas eu toquei meio tom acima. Ou seja, no Fá Menor ali, eu toquei a Terça Maior. Depois foi possível a Mó Menor, eu toquei a Terça Maior. Ninguém reclamou. Ninguém achou que tava ruim. E ele começa o show abrindo assim, cara, tudo é uma questão de... Com a sua atitude aqui, convicção. Até mesmo, muita gente pergunta, poxa, como que eu subo pra tocar sem estar tenso, com confiança? Cara, só subindo pra tocar, muitas vezes. É, eu conheço músicos que tomam Rivotril pra tocar. Músicos de orquestra, porque também tem a modalidade. Conheço, porque o músico de orquestra, que ele tem que ler tudo, ele, por uma nota, ele pode ser desclassificado, né? E quando o cara tá muito tenso, se ele é essa função, né? Mas Rivotril não deixa o cara meio mongolzão, assim, demais, não? Eu não sei, mas eu acho que todo o universo erudito é muito Caxias, né? A gente que toca jazz tem a sorte de poder tocar o que a gente quiser, que, pô, que no fundo, no fundo, tudo vai dar certo. É só você tá bem, né? Nada do que eu sempre tive que tocar, tudo bem, eu tenho que seguir a harmonia, mas, pô, o músico erudito, ele tem que tocar nota por nota, com acentuação, com, porra, com a força que tá ali na partitura, porque você tá exercendo uma função de grupo, né? A gente ainda tem essa sorte, então, hoje eu conto com essa sorte, muito, assim, tipo, pô, se não der X, eu vou de Y. E depois eu me resolvo comigo mesmo, né? E você também, não sei se você tem essa percepção, mas minha esposa sempre fala comigo, né? Eu toquei na segunda e eu gravei o show, né? Aí ela, quem você achou? Eu falei, pô, achei que foi ruim, assim, né? Aí depois, em casa, eu tava ouvindo, né? Falei assim... Até que não foi tão ruim. Aí ela, Caxias, sempre fala isso. Eu falo, mas realmente... Aí, no outro dia, eu ouvi de novo, falei, já não tô gostando mais tarde. Minha esposa fica louca, foi ótimo, Matheus, foi ótimo. A música, a música é algo subjetivo demais, né? E a gente vai se cobrar sempre, não adianta. Cara, o Mickey... Eu acho tudo que eu toco muito ruim. Sério? Sério, assim, eu... Tá vendo, galera? Tem salvação. Não, cara, assim, tô falando isso, não vou falar isso no meio do show, porque senão o cara vai dizer, pô, cara... Não, mas você diz em show, não em estúdio, né? Tudo. No estúdio também tem alguma coisa que você fala assim, meu Deus do céu. Macho horroroso. É? Fala uma coisa que você acha horroroso, sério mesmo. Não, eu não acho depois. Ah, tá. Eu acho na hora. O meu senso crítico é tão grande que eu, na hora que eu tô fazendo... E aí, o que acontece? Por exemplo, eu já fui... Eu me considero hoje um bom músico de estúdio, mas porque eu aprendi. Não porque eu não nasci um bom músico de estúdio. Ao contrário, eu era o cara que, quando eu gravava em base, todo mundo matava de primeira e eu sempre tinha quatro, cinco erros que eu tinha que consertar, quando não era a guitarra inteira e eu ficava me sentindo mal. Mas hoje, quando eu ouço essas gravações, depois de 20 anos, eu digo, caramba, tá bom, não tá ruim. Era eu, era a minha percepção com o que eu tava ouvindo que era ruim. Eu deveria ter acreditado mais no produtor, porque cacete de fazer um take e o produtor fala, cara, tá bom demais. Não, 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 deixa de fazer de novo. E também, esse negócio de gravar, take atrás de outro, só vai piorando, né? Nunca mais fácil. Tem que trocar o negocinho aqui, mas, cara, deixa eu te perguntar, quando você gravou o Seduzir, que você falou, né? Fala um pouco dessa experiência de ter gravado esse álbum. Então, eu vou te contar uma história boa que tem a ver com isso, que é o solo do Linha do Equador. Pô, essa música é maravilhosa. Então, eu, que era o rei de refazer, a gente tava lá gravando, aí o Djavan falou assim, pô, esse final aqui, passou o solo de sax, ele falou assim, pô, esse final aqui, podia ter um solo de alguma coisa, ele me chama de baixinho, não sei porquê. Fala baixinho, pô, não quer tentar um violão? Não, vamos, vamos tentar. A cena, eu sou um cara que tem uma memória muito boa. Eu lembro, pegando o violão, indo, andando até o lugar onde ia gravar, sentar, botar o fone, pegar o violão, na minha cabeça, estávamos passando, na minha cabeça, a gente tava passando, né, o, 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 eu cheguei ali, ninguém soltou a música, vamos lá, falou, vamos lá. E aí, eu peguei, afinei... O solo dessa música é de violão? No final, é. É um solo que todo mundo vem falar comigo, pô, esse solo, pô, que fala um dia desse solo. E aí, quando chegou no final, eu toquei pra reconhecer o campo harmônico da música. Não era nada assim, que ficava modulando, mas, pô, você tem que saber onde estão os acordes pra saber qual história que você vai contar. Aí, beleza, quando eles pararam, eu falei assim, falei, Falei, Sabor, então vai lá, bota lá pra gente gravar. Aí, ele falou assim, aí o Djavan falou assim, não, 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 pode vir pra cá, já tá gravado. Falei, não, peraí, mas eu só tava afinando, passando, falei, já tá. E aí, quando o cara fala, já tá, assim, dependendo de quem fala, você insiste mais ou menos. Ele falou, já tá. Falei, pô, vou lá ouvir, se não tiver legal, eu vou pedir pra fazer de novo. É o solo que tá lá, o que ficou. E eu aprendi que eu, eu, a gente toca muito melhor quando, quando não tá ligando. Então, às vezes, eu faço esse esforço comigo, assim, tipo assim, tem que improvisar. Eu não pensei, agora, vou, falei, ah, bicho, vou pensar em, sei lá, em qualquer coisa, vou me desconectar da responsabilidade do que eu tô fazendo. Porque pra mim é muito sério. Não, mas você falou uma coisa que, é, que eu acho que é importante até pra gente falar. Eu gravei quatro álbuns meus, né, solo. E todos os álbuns eu gravei ao vivo com a banda. Eu vi que você, eu não consigo gravar nenhum ao vivo ainda. Ah, mas qual é o ponto que eu quero chegar? Em todas as músicas, eu gravei dois takes. Falei, vou escolher o melhor. Cara, a gente sempre escolhe o primeiro take. É o primeiro. O segundo solo, você entra mais cerebral, né? Cara, hoje eu tenho certeza disso. Cara, a gente toca diferente. É uma coisa que, e às vezes você fica achando que tá fora do tempo, não é fora do tempo. É um layback, às vezes, uma nota adiantada. Hoje eu dou muito valor pra essas notas que não tão cravadas. Porque a gente não é um sequência, né? Hoje a gente tem uma geração inteira de gente tocando um sequenciador na guitarra, né? E é só um plano de voo, né? E não é isso quem tá fazendo. O Schofield é a prova viva disso, né? É, e a gente tava falando sobre isso. Antes de entrar aqui, eu não consegui resgatar esse comentário, mas eu botei, eu dei um print e botei lá no meu Instagram na época. Que foi algum vídeo meu que você comentou. Eu não sei o que eu tava falando, se você tava falando sobre algum guitarrista. Aí você falou assim, pô, essa rapaziada, às vezes, da nova geração, os caras tocam pra caraca, mas não tem identidade, não tem, assim, esse creme, talvez esse acidente, esse risco, esse efeito surpresa quando você ouve. E a gente começou a conversar aqui, eu falei, cara, vamos conversar sobre isso quando estiver gravando, porque eu acho que é um baita assunto pra quem tá ouvindo. Fala aí, cara, aí você falou Joe Schofield, eu já vou deixar, deixa, porque pra mim, um dos caras que mais correm risco é Joe Schofield tocando, né, cara? Porra, e o Schofield é o seguinte, cara, o Schofield, o cara, talvez, os caras que eu mais ouvi na vida, por ordem de cronológica, Jeff Beck, Pat, Pat, assim, tipo, ele, pra mim, foi, o Pat, pra mim, assim, sei lá, o Pat Metheny. É, o Pat, inclusive, ele foi pra um lugar, assim, na minha vida, emocional, porque eu ouço as músicas do Pat, eu fico maluco. Até hoje, o que é o melhor do Pat, assim, pra mim, tá num lugar, assim, intocável. É, você me concorda. É, como guitarrista também, e eu gostava tanto que eu depois, eu falei, cara, vou pesar mais pro outro lado, porque esse é um cara que corre o risco, porque eu me emocionava ouvindo o Pat. né, o Jeff Beck também, mas de maneira diferente. O Pat é mais, meio que no fundo da minha alma, assim, o Pat e o Lyle, né. É, o Larry Carlton também, o Steve Lukáter, vou esquecer de um ou dois, Robert Ford, né. É, só que tem um cara, que talvez seja o cara que mais ouvi na vida, e ia acontecer uma coisa muito louca, porque se eu pudesse me influenciar a ponto de tocar parecido com ele, eu gostaria, mas não consigo. E é o Schofield. Eu, e primeiro que é um cara que tem uma discografia gigante. Eu vi o Schofield, em 82, foi o Vitor Biglione que me mostrou, e eu fiquei maluco. E até hoje eu fico maluco do mesmo jeito que eu fiquei quando eu vi ele a primeira vez. Então, essa sensação, pra mim, joga ele num lugar, talvez, que... É que eu não gosto também de quem é o melhor, né, ou quem é o mais. Música não passa por aí. Mas eu, talvez, eu jogaria ele num lugar de um dos maiores músicos que me influenciou, sem a influência dele aparecer na minha maneira de tocar. Porque, realmente, quando eu começo a tocar, vem outra voz pra mim, e eu não consigo... E até porque eu acho que é algo que talvez não seja legal ser copiado, porque só ele faz daquele jeito. Cara, ele é um cara que não se repete nunca. Ele tá sempre, não só correndo riscos, como também, é como se estivesse chutando pedra, tocando. Vim, blá, 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 mas tudo funciona. E tem uma técnica absurda, mas ele não faz parecer que ele é um cara técnico. Tem um disco chamado Who's Who, você conhece? Sim. De 79. Sim, sim. Bom, nem nesse disco ele tá tocando, em 79, ele já tocava muito. E o som de guitarra é o som de guitarra que a gente quer tirar hoje, um Fender Deluxe. Parece com um pouquinho saturadinho ali. Então, assim, esse pra mim é um dos músicos, dos guitarra mais brilhados. Ele, o Benson, o Pet. E pra mim a música não tem graça se não for isso. E também, antes de você complementar, você pega caras como... Todos esses caras que tem discografia. Eu acho que quando o cara passa de 15 álbuns, não tem como o cara não ter uma identidade. Ele dedicou a vida dele pra tocar uma música instrumental, as composições são deles, ele vai, cruzou o mundo tocando... E é uma linguagem, ele tá propondo uma linguagem, ele não tá propondo um plano de voo, um... Agora, tem uma coisa que eu acho que é onde a gente... Não é que a gente perde, mas a gente dificilmente vai conseguir algo desse tipo se a gente não tiver uma agenda anual, porque esses caras tocam 180, 200 shows por ano. Então, o cara tá o tempo inteiro tocando. Isso faz muita diferença na construção da linguagem, tô dizendo, né? Não, o próprio Pet teve um show, nessa época de YouTube, o pessoal começou a ir pra show e gravar, e ele fez um vídeo pedindo pra galera parar de postar os shows dele. Ele falou assim, galera, é o seguinte, vocês estão me atrapalhando, porque eu tô com um trabalho novo. Ele falou assim, eu preciso fazer de 10 a 15 shows para aquecer o trabalho. E antes de eu aquecer o trabalho, tipo assim, na percepção dele, ainda não tá bom. Vocês já estão gravando, já estão colocando no YouTube, gente, o meu trabalho ainda não tá bom. Eu quero aquecer, aí eu vou pro estúdio gravar, vou excursionar. Isso eu falei, cara, olha só a percepção do Pet. É, ele pensa diferente. A percepção é dele, é, pensa diferente, porque ele é um cara que é um gênio, desde 18 anos estava lá com o Bite Size Life, né? Pelo amor de Deus, né? Ele é um cara que quando improvisa, ele parece que não acaba o repertório. Ele tem a questão do fio, tudo, pô, mas a técnica, ele entra no molde ligado, com aqueles saltos, daqui a pouco tá usando o tríade. Fluência, né? Não acaba o vocabulário, mas ele também se preocupa com a carreira dele. Pô, são aquelas turnês organizadas, dois anos de agenda. Enfim, eu nem sei nem por que eu falei isso. Ah, mas eu tô falando pelo fato de que o cara tem uma preocupação pelo som dele, pela linguagem, cada trabalho pra ele é um trabalho, não é mais um álbum que eu tô gravando. E a gente queria falar sobre como talvez uma geração nova de músicos chegou, e falta talvez um pedaço, qual o conselho que você dá? E eu falei, a gente tava falando de bandas, né? Você falou de alguns nomes. Eu acho que a gente, não tem problema de falar, tá, gente? Porque a gente não tem que gostar de todo mundo, nem todo mundo tem que gostar do que a gente faz também. Porque a galera me pergunta muito dessa rapaziada nova. E a gente caiu num tipo de, que o pessoal chama de math rock. Queria falar essa expressão? Não, mas eu, se são esses caras que a gente falou, eu acompanho. Porque eu tô sempre querendo ver o Abase, o Pliny, e enfim, e outros. Até alguns também da geração do novo jazz, né? Porce, Kurt, Rosenwin, que eu gosto muito, vi alguns shows dele. Gosto do Adam Rodgers também. Mas assim, sabendo que estão em outra gaveta, acho músicos incríveis. Eu tenho o primeiro disco do Adam Rodgers. Vi o Adam Rodgers tocando com o Michael Brecker. Vi o Adam Rodgers tocando com o Chris Porter. E o Kurt, eu vi dois shows, um dele em Nova York. Adoro o Kurt. Eu vi a primeira vez do Kurt tocando no disco do Brian Blade. Ele faz um solo lindo. Porque eu gostei justamente que veio um cara com uma proposta puxando tudo que a gente já tinha ouvido e indo aqui pro lado da esquerda e um cara mega musical. Agora, essa geração nova, eu acho que realmente, eu não sei se eu posso chamar de geração que talvez cresceu muito na pandemia também, mas pelo menos alguns deles eu conheci na pandemia. Eu acho, assim, pra mim a música, antes de tudo, tem um sentido, pra mim, pessoal. O que eu quero com a música? É claro que nós somos guitarristas, a gente enxerga a música de uma maneira diferente do que uma pessoa normal, porque a gente vai ver coisas técnicas e tudo. Mas, se não tiver antes a sensação que a música me causa na frente, não me interessa, né? E olha que eu mesmo não me interessando, eu vou lá ouvir. Porque eu, às vezes eu quero também entender, pô, peraí, quanto eu me distanciei do planeta, né? Que eu acho que depois de uma certa idade também você quer mesmo se distanciar, né? Então, eu acho assim, a gente tem uma linha de guitarristas muito técnicos e que eles estão muito preocupados com geografia do instrumento, com plano de voo, né? Que eu chamo muito essa palavra plano de voo, porque quando você vai fazer aquela frase exatamente igual duas vezes, eu não gosto, e eu vou te falar, eu tenho muita nóia comigo, porque eu sei que eu me repito pra caramba. O que mais acontece comigo quando eu tô tocando, é falar, ih, lá vem aquela frase de novo. Pô, cara, eu falo comigo, esquizofrênico, eu falei, pô, lá vem de novo aquela frase, pelo amor de Deus, já tocou isso 30 vezes hoje, vai, vai, sai daí. Eu me atrapalho, às vezes, tocando de propósito. Uma coisa que eu faço muito, se eu tô aqui, eu tô vendo que tá vindo algo que pra mim tá cansativo, eu mudo a mão, literalmente, eu saio, eu vou pra outra região do braço e vou tocar a primeira nota pra ver o que ela vai me dar e a partir dali pular pra um outro assunto. Porque, tipo assim, se arriscar, se arriscar. E aí, tudo bem, você pode fazer um risco, é, é, você calcular, calcular mais ou menos se dá mal, se dá menos mal. Tudo certo, mas eu não tenho nenhum problema em tropeçar, porque eu sei que provavelmente a melhor ideia que vai vir vai ser depois desse tropeço. Você vai tropeçar, aí você vai seguir tocando e vai acontecer algo de maneira que você nunca fez. Isso, pra mim, é muito importante. E não me incomoda nas pessoas que eu ouço. Nas pessoas como os cófios, obviamente. E eu aprendi isso ouvindo esses caras, né? E quando eu vejo hoje uma geração que não erra nunca, e que repete aquilo igualzinho, e que, e que é como se, eu não sei, eu vejo muito música como uma, uma linguagem, não como um, não é um, pô, eu quero vencer os 500 metros rasos, entendeu? Sim, sim. Eu vou vencer o, eu acho que música é uma linguagem, é o que que você tá falando pras pessoas. Então, minhas músicas e todos os meus discos são a minha vida, as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu amo, tem música pra, sempre tem música pra algum momento que acontecer, todas as músicas, tem algo importante. Eu acho que quando você faz essa música, você tá trazendo algo diferente, porque a vida de ninguém é igual a vida do outro. Então, você vai tá trazendo, não, eu tô fazendo uma música pra minha filha. Sim. Aquela minha filha é diferente da minha outra filha, que é diferente. Então, quando você faz, quando a inspiração é isso, é outra música. Agora, quando a inspiração é, eu vou me superar, eu acho que a música fica chata, de fato fica chata. Mas você pode olhar uma vez e falar, putz, que legal. Não, pô, esse cara tá fazendo isso. Mas você não vai voltar e ouvir de novo, né? Não sei se você tem essa impressão, mas a impressão que eu tenho é que quando começou essa era nova de overdub, até então a música era gravada ao vivo, meu amigo, e acabou, acabou, ele vai pra casa, e Joe Coltrane, a gente tava falando de jazz steps, se eu me coloco lá no solo de piano, o cara abandonou no final, né? Ok. Depois que veio o overdub, ele começou a ficar cada vez mais barato, até que hoje em dia, cara, todo mundo grava em casa. Inclusive um garotão de YouTube que tá começando, que eu acho isso ótimo, democratizou. Agora, o cara às vezes fica uma semana praticando, cara, um solo que ele vai fazer de 45 segundos, e aquilo não é uma realidade espontânea pra ele. Eu não tô dizendo que não possa ter isso. O que acontece é que o cara entra no mindset de música, na mentalidade de tudo que ele precisa botar, precisa passar por esse processo de perfeição. Então o cara começa, cara, a gente viu, eu não vou citar o nome, mas de alguns músicos, inclusive, conhecidos, que começaram a ter crises, de falar assim, pô, cara, eu cansei de toda hora que postar um vídeo ter que ser perfeito. E talvez... É, isso é igual a modelo, né? Que fala, ah, gente, eu não quero... É, pois é, então... Sempre precisa perder 5 quilos. É, exatamente. Eu acho que a música... E outra coisa, a gente tava falando também do artista, da autogestão e tudo mais. Cara, bicho, o artista, a princípio, é um ser um pouco errante, que ele coloca todas as angústias dele, é o contrário, ele não coloca a perfeição dele, ele coloca a angústia, ele coloca os defeitos dentro daquilo, e aquilo cria algo que se comunica com as pessoas. Você pega o Hendrix, vamos falar da figura mais icônica, pô, bicho, o cara era um vulcão, e aquilo não era, ele não tava ali dizendo, pô, olha só como tô, como sou bonito, como você... Ele tava ali falando, gente, pelo amor de Deus, tá tendo uma guerra no Vietnã, mesmo que tudo bem, ele não... Ele tava ali falando de outras coisas, né? E, então, a música, pra mim, ela é a serviço de algo maior. Então, não pode ser você o protagonista, a gente é um... Pô, a gente só tá querendo estar junto dela. E aí surge um tipo de música. Quando o cara vira muito vaidoso, quando ele é mais importante do que a música, eu acho que acontece um pouco isso, assim, de tipo algo muito perfeito, algo... Não sei, eu não tenho conseguido achar um trabalho, assim, feito hoje, que eu diga, caramba, eu quero ouvir o disco inteiro. Porque também não tem composições, não tem uma história pra contar. Se você pegar, fora as performances de jazz, os discos do Pet, cara, cara, se você pegar o que tem de riqueza na composição, é algo incrível. Aliás, tem o último trabalho do Lyle Mace, o Eberhard, né? Não sei se tô pronunciando direito, mas que tem que ouvir. Inclusive, ele mixou e morreu uma semana depois. É uma obra de arte, de composição, de orquestração, de respeito que ele tem pelo improviso, tudo, 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 tudo. E, pô, música, pra mim, tem que ter composição. E também, isso que acontece, tem aquela prisão da guitarra, né? Eu falo muito sobre... A guitarra tem um problema que é uma vantagem, que é um instrumento muito visual. Você olha ali, cara, tá tudo ali, você mete o dedo, vai sair o som. É diferente de um vocalista no instrumento de sopro, que tem que ter, cara, projeção, né? Então, você tem, de certa forma, uma prisão visual, estética, que você pode ter vários shapes, diagramas, e você consegue fazer. Eu acho que essa rapaziada que eu não curto e que tem chamado muita atenção, eu respeito, não tem nada de falta de respeito, é muito o seguinte, eu tô fazendo uma composição, cara, geométrica aqui no meu instrumento. Sim, sim. Tô fazendo um monte de contas. Aí o pessoal chama de math rock, com sentido, um rock matemático. E tem uma banda dessa que os moleques dessa banda que tocam acelerado, essas coisas mirabolantes, foram fazer uma gig com o Chivai. Era o Chivai Satriani, que esses caras, bicho, os caras tocam, né, meu irmão? Tem aquela raiz bluseira, os rock and roll, os caras são abertos, né? São musicais. Os moleques tomaram um coro, bicho. Não saiu nada. Eu não conheço as bandas, mas não sei se é essa linha do Abase, esses caras. Eu não tô nem avaliando esse cara especificamente, porque eu não conheço ele muito bem. Mas essa é a molecada aí. Aí teve, eu acho que a banda é Polifia? É, Polifia. Eu acho que são os moleques do Polifia, não é? Naquela gig. O Tim Hanson, que eu vi pra isso. Ah, o Tim Hanson eu conheço. Então, os moleques foram fazer essa gig instrumental ali, você viu o Chivai tocando, o Satriani, com uma alegria, som, desenvolvimento de ideias. Os moleques ficaram perdidos ali, porque é espontâneo mesmo. irmão. O som tá ali, ó. Você viu a participação do Chivai na música do Drill Loops? Putz. Cara, bicho, o solo que o cara... E acho que é um solo moderno, um solo conectado com... Cara, bicho, é o solo de um artista, né? Que é assim, não é? Olha só. Ele já provou que ele toca pra caramba. O Chivai não tem que provar nada. E aí ele chega, bicho, o cara com uma linha melódica linda, diferente. Eu me lembro quando eu ouvi, porque eu acompanho o Drill Loops há muito tempo, acho esses caras geniais, acho a reharmonização do tecladista que canta, é um negócio fora do normal. Não é... O Chivai com uma proposta muito diferente. Não é normal. Ele faz umas passagens de um compasso que você fica desacordado. Você fala, pô, o que ele fez aqui? Peraí. Eu tô, inclusive, eu tô tomando aula com o Dudu Farias de orquestração e uma das coisas boas que me trouxe o The Voice é que eu comecei a escrever pra cordas. E já faz mais de 10 anos, de 8 anos, que eu tô escrevendo, devo ter escrito uns 120 arranjos de cordas no meu disco, tudo que tá de cordas, eu escrevi. Ah, gente, poxa, a gente nem falou do disco do Torquato, pô. Escola Brasileira. A gente tá na câmera do meio, o Mitch? Esse é um disco autorretrato. É uma obra-prima, cara. Obrigado, cara. Fiquei feliz quando você fez o... Eu fiz um review desse álbum aqui, o Torquato me mandou uma mensagem no WhatsApp. Pô, cara, eu liguei e falei, caraca, maluco, que coisa linda. Não, porque esse é um disco de agradecimento à música. Eu tava fazendo um disco de Fusion. Eu tava começando que aí, só que, eu comecei a juntar as músicas que eu tinha composto e tem a música 706, que é em homenagem ao tempo que eu tocava no Chico's Bar, que é a galera que era um bar que as pessoas, inclusive o Djavan tocou nesse bar, o Filão Machado, de 1978, que todo mundo ia tocar lá. E o Chico's Bar, onde eu tocava também. Então, pra mim, na hora que você vai fazer um disco, cara, você tem que... O que que eu vou dizer? Ah, não, olha como eu toco bem guitarra. O que que isso interessa pra alguém? Eu acho que você tem que contar uma história, né? Contar algo que seja... Algo que seja único naquele contexto, né? cada música tem uma pessoa, tem minha família, tem meus amigos, tem minha cachorra. Esse é o quinto, né? O sexto, esse é o sexto álbum. A gente nem fala, a gente saiu pulando. O assunto foi fluindo aqui. E o que eu tô... Desse disco sobraram quatro músicas que eu tô estendendo, eu vou lançar um... Em breve, eu tô acabando devagar. Um EP? É, vou lançar oito músicas. Ah, então vai aproveitar pra fazer mais quatro. É, é, é. Já fiz mais três. Tô fazendo uma com o Sandro Albert, que te falei, te mandou um abração. Ô, Sandro, vai abração aí, Sandro. E o Léo Amoedo também. O Léo Amoedo e o Sandro, quando estiverem no Rio, vai sentar nessa cadeirinha aqui. Por favor. E... E é isso. Acho que música é você contar uma história. A que você tiver pra contar, não importa. É, porque pra quem não sabe, o Torquato, ele tem uma carreira instrumental, o sexto álbum solo dele. O primeiro foi o Cinema Paraíso, não foi isso? Foi o Estação Paraíso. Segundo foi o Ateliê. Esse Ateliê é lindo, né, cara? Aí depois eu fiquei... Fiquei quase... Porque eu comecei a gravar o diário e parei, porque eu comecei a trabalhar dentro da Emaia como diretor artístico, e aí aquele foi um período que eu fiquei bem desconectado, assim, do... Da parte mais artística, assim. Exatamente. Eu tava cuidando do artístico e dos outros. E aí quando saí, completei o álbum e saí em 2004. Aí depois, em 2007, gravei o Lift Me Up, que ali, pô, inclusive o Sandro toca em duas músicas. Tem muita coisa eletrônica, né, de batida nesse álbum, né? Mas tem, paralelamente, duas músicas com Yellow Jackets, com o Russell Ferrante, com... Na verdade, esse a gente gravou tudo ao vivo. Foi o único. Aliás, eu... Meu sonho sempre foi entrar no estúdio e gravar. A gente gravou lá em Los Angeles essas duas músicas. Eu, o Sandro, o Russell, o William Kennedy, que ainda não tinha voltado para o Yellow Jackets, e eu pedi para o Sandro falar com... Quem embaixo? Quem era? O Jimmy Haslip. Ah, é... Então, assim, a gente brinca com o Sandro e eu falei que a gente fez o William Kennedy voltar para o Yellow Jackets. Porque o Sandro ligou para o Haslip e falou, pô, será que o William... Pô, o Torquato, eu amo o William Kennedy. E eles não tocavam juntos fazia anos. E eles se reencontraram nessa gravação. E voltaram com a banda. E voltaram com a banda. Porque ele não conhece o Yellow Jackets, as maiores bandas de Fusion já existiram, né? O seguinte, que foi em 2008, foi o Sofá From Home, que aí eu gravei a maioria das baterias e baixos lá em Los Angeles com o Vini Colaiuta e o Nia Stubenhaus. E aí eu entrei para o The Voice e fiquei um tempão meio... Caramba, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. E aí, em 2017, gravei o... Mas aconteceu uma coisa muito doida que me fez, na verdade, chamar esse álbum de escola brasileira e reverter o caminho que eu estava indo, que foi o seguinte, no primeiro dia de gravação, eu tinha um estúdio ali em frente ao Cervantes, na Barra, eu estou indo para o estúdio mega feliz porque eu estava indo gravar. No meu estúdio, eu tinha preparado o estúdio inteiro, equipamento, tudo para a gente gravar a primeira base. E aí, sabe quando você encosta no relógio assim? Aí eu olhei assim, no relógio, 17 de outubro. 17 de outubro era o dia que eu vi morar no Brasil. O dia que eu cheguei no Brasil, 17 de outubro de 1977. E era 17 de outubro de 2017. E eu falei assim, meu irmão, faz 40 anos que eu cheguei no Brasil. E aí me veio uma... uma sensação de... Caramba, que sorte que eu vi morar no Brasil. Aí veio aquilo tudo que eu tinha te falado antes. Um agradecimento de eu ter vindo morar aqui porque com certeza a minha vida teria sido... Claro, a vida como um todo, mas como músico, eu seria um músico totalmente diferente se a minha mãe tivesse ido morar ou na Venezuela ou em Miami que era uma das possibilidades. E eu acho que o Brasil tem uma riqueza musical e uma estranheza por um lado bonito e por outro lado meio que você fala caramba, aqui tudo é difícil, né? que faz com que você aprenda coisas que você só vai aprender aqui, na verdade, né? É, é verdade. Então, assim, e esse disco se tornou um disco tipo de agradecimento e eu falei, não, eu vou fazer... e vou trazer tudo que eu aprendi, né? Os estilos, um pouquinho do samba, um pouquinho da música mineira, um pouquinho do baião, é, e tem, de fato, uma cronologia ali nesse disco. É, trouxe um pra você e eu acho que os alunos. Então, valeu o seguinte, eu vou até depois pedir pro Mitch cortar e botar isso no início do vídeo. A gente pode sortear dois autografados? Como sei, claro, lógico. Então, é o seguinte, galera, é o seguinte, a gente vai fazer um sorteio, dois álbuns do CD's, né? Doutor Quarto, autografado, e a gente vai mandar pra duas pessoas. Se você comentar aqui embaixo, já vai estar concorrendo a gente fazer o sorteio, vou botar lá no Instagram e vou botar junto o meu último álbum também, Matheus Starring Plays da Nia Figueiredo. Então, a gente vai autografar e mandar dois. Pra concorrer, é só você colocar aqui, é só você comentar. Qualquer comentário já está concorrendo no sorteio, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos chegar no The Voice, né? Show de bola. Pra gente ir pra aquela etapa final. Como que surgiu essa etapa da sua vida, convite, entrada, como que foi? Tá aí, acho que... Vou contar o lado que eu acho que é o mais importante. Teve um momento onde a indústria começou a mudar bastante, né? e não só na indústria como um todo, mas também em vários momentos da minha carreira, eu tive momentos que eu falava, caramba, não toco o telefone, as pessoas não estão me chamando pra nada. o The Voice foi em 2011, 2012. Mas um pouquinho antes do The Voice, aconteceu uma coisa que eu tinha um estúdio no downtown e uma crise muito séria, os estúdios também, teve a coisa dos estúdios que pararam, eu tive que desfazer o estúdio, prejuízo assim, grande, assim, porque os estúdios não alugavam mais, as pessoas estavam fazendo tudo dentro de casa. Era no downtown da Barra ali? No downtown da Barra, exatamente. Tem que ter escola ali. É, exatamente. Aí eu decidi fechar o estúdio e falei, vou ficar dentro de casa. E ao mesmo tempo não estava rolando assim, muito trabalho. Era um momento esquisito, que em momento você fica assim. Esquisitésimo, e você fala, pô, ninguém gosta mais de me tocando, ah não, porque agora a maneira de tocar é diferente, isso aconteceu comigo várias vezes. Você já realmente, já chegou a ficar preocupado mesmo? Sempre, toda semana. Eu fico preocupado hoje. Ah, hoje eu estou tranquilo, lá é um contratão, lá é eterno. Não, cara, eu estou sempre pensando na frente, eu estou sempre pensando na frente, porque você não sabe, pode ser que amanhã feche tudo, e acontece, e como já vi acontecer, eu sou um cara que eu, eu acho que você tem que estar sempre criando coisas, e criando motivo para você estar tocando. Aí o que aconteceu comigo, eu comecei a produzir coisas que eu achava legais. tipo, por mim mesmo, e aí, foi assim que alguém ouviu, na verdade, o Mário Zinho Rocha ouviu um trabalho que tinha acabado de produzir, me ligou, falou, pô, caramba, isso aqui é bom para caramba, você lembra qual era o trabalho? Era o trabalho do Lucas, que era um cara que tinha cantado nos realities, que ainda não existia a reality de Lucas Poleto. E eu achei que ele cantava muito e a gente produziu oito músicas dele, e aí chegou nos ouvidos do Mário Zinho, e o Mário Zinho me chamou para fazer o The Voice, porque, de certa maneira, ele relembrou de mim, ele falou, cara, pô, cara, não fala o Torquato, ele falou, pô, tu sumiu, né? Ele me ligou, falou, pô, tu sumiu, eu falei, pô, tô aqui, Mário, falei, pô, acabei de ouvir o negócio do Lucas, pô, muito bom, parabéns, e aí me chamou para ser um dos produtores do The Voice. Na verdade, isso... Foi o primeiro The Voice, já? Primeiro The Voice, do zero, né? O programa do zero. Mas eu, um ano, dois anos antes, eu já tinha voltado a tocar com o Djavan, no Disco Ária, né? Que ele fez o Disco Ária e me chamou para gravar as guitarras, e aí depois a gente fez a turnê, e depois, na sequência, veio o... Rua dos Amores, né? E aí o The Voice começou a ficar muito, muito ativo, né? Demais, porque é muito trabalho, né? Assim, tipo, é o dia inteiro, todos os dias, toda hora. Mas o ano inteiro? O ano inteiro. O ano inteiro. Nos primeiros anos era só um programa, depois foi o The Voice junto com o Superstar, e depois entrou o Kids, e agora o Kids e o The Voice mais. Pô, então é um atrás do outro. É um atrás do outro. É o dia inteiro. E tem um momento que cruzam os três programas, então você tem que, enquanto você está vendo o repertório de um programa do que ainda vai ser gravado, você está gravando as músicas do outro e está fazendo a seleção dos candidatos do outro programa. Mas você também participa disso? Participo disso tudo. Ah, entendi. A gente está 100% Você não faz só... Você não faz só, tipo, só estou fazendo arranjo aqui, gravando, não. Não, a gente faz o acompanhamento dos candidatos, e são muitas músicas, né, Essa peneira aí deve ser... É, e tem a peneira também. Não chega a pré-peneira para vocês, não? Não, a gente faz a pré-peneira. Tipo, desde a reunião de vídeo, por exemplo, ontem a gente fez reunião de vídeo, são, sei lá, 150 vídeos um dia. E aí, enquanto isso, paralelamente, estou fazendo os arranjos do The Voice Mais. Agora, se tem uma coisa que você fica expert em fazer arranjo, né, porque você passa a fazer muito arranjo em pouco tempo. Não dá para ser original, meu amigo, todo arranjo é uma obra-prima, né? Não tem como. Mas, mas, eu brinco que eu aprendi a fazer algo gurumê, mas no ritmo do vamos nessa, né? Porque você tem que fazer 40 arranjos em um mês. De repente, o mês que tem o maior pico, às vezes, você tem 40 arranjos. Mas é uma escola, né? Uma escola que está completando o meu sonho de ir para a Berklee. Eu falei, eu estou quatro, graças a que você falou que tinha um sonho de ir na Berklee. Eu sonhava. Graças a Deus que não foi. Engraçado que tem, o Arthur fez a música Por que não fui para a Berklee. Exatamente. Todos nós somos dessa geração. Então, o André Neiva fez uma outra porque eu não fui também, né? Porque eu não fui também. Não, eu acho que teria sido maravilhoso porque eu acho que tem um, pelo menos, o que eu imagino da Berklee, você que vai me falar se era isso ou não. Eu imagino esse, tipo, o pátio da escola, assim, e todo mundo falando de guitarra, de harmonia, e eu tenho dois grandes amigos que foram, que é o Glauto Campelo, que já foi, faleceu, infelizmente, uns três anos atrás, e o Alexandre Carvalho, né? Eu fiz uma música para o Alexandre quando ele foi para a Berklee chamada Alex Boy. Está até no YouTube uma música que o Rubão Samino gravou. Não, tem vários outros colegas teus que foram, o Pascal Meirelles, pô. Mas o Pascal é de uma geração anterior. Ah, tá. Teve o Vitor Assis Brasil também, anterior. O Vitor é bem anterior. Não, o Glauto e o Alexandre eram amigos da gente na esquina. O Ricardo Silveira foi, né? Mas o Ricardo era meu exemplo. O Cláudio Gabes, quando eu fui tomar aula com ele, ele me falou assim, ó, tem um cara chamado Ricardo Silveira que foi elogiado pelo John McLaughlin e já está tocando com com Robert Laus, que é um guitarrista incrível. Então, se você for para a Berkley, porque a minha ideia, eu tinha 15 anos, era, e ele falava, pô, você tem que estudar porque você um dia pode seguir os passos dele, né? E aí, quando eu vi o Ricardo Silveira tocando, eu pirei, alucinei e virou uma das minhas grandes referências naquele tempo que hoje é meio amigaço, né? A gente, não, aí é um cara muito 10, né? Pô, um cara maravilhoso e de uma classe tocando, né? Que você, Ele vem com aquela elegância de sempre e foi uma referência para mim muito grande, né? Mas então, a pegada do The Voice é tipo assim, não tem nem férias, não dá nem para tirar as férias. Basicamente não. Mas você, no caso, faz de todos esses programas, você está envolvido em todos? Sim. Somos quatro produtos, cinco com o Maurício que entrou depois, eu sussegui, Marceiro Sequinde, o Vinícius Rosa, o Alexandre Castilho e eu. E depois entrou o Maurício Oliveira. Entendi. E agora, hoje, o que você fez pelo The Voice? Hoje, eu fiz pré-mixagens das cópias dos candidatos que vão cantar, dos arranjos para eles já poderem ensaiar, ter um áudio para ensaiar. Nossa, então assim, cara, você na verdade não é um produtor musical só, né? Não. Você é produtor artístico também? Não, tem um diretor artístico que é o Cresso e o Bonino que eles fazem a direção geral, zona, né? Mas esse esse approach com os números com os candidatos musicalmente é nosso. Entendi, entendi, entendi. Pô, então, quanto tempo de... Uma hora, é o nosso podcast, mas não, porque se deixar, cara, a gente vai ficar aqui e... Não tem mais assunto, a gente não falou nem de pedal, porra. Nossa, eu cometi esse sacrilégio, chamei o Torquato para vir aqui, não, eu tenho que falar desse assunto, peraí, antes da gente terminar a gente precisa falar desse assunto, que é aquele assunto que você comentou no seu canal, que é sobre a questão do captador, que já teve um cara antes que fez um teste, um cara numa universidade ele fez um teste, para quem não sabe a respeito do som do que é importante, o que influencia... Teve um cara que fez antes, há uns 10 anos atrás, um estudo, uma tese de mestrado, doutorado, sei lá, fazendo exatamente sobre isso, ele demonstrou graficamente que a madeira não importava da maneira como o som era captado, ele botou mesmo o captador em superfícies diferentes e o som foi o mesmo, aí veio esse cara novamente com uma tese parecida, o problema desses testes não é o teste em si, para quê? Então, a minha pergunta é, aí o cara ele realizou que o som, e outra coisa que é uma, existe dois universos, tem o universo de quem ouve e tem o universo de quem toca, o universo que tem que ser respeitado é o universo de quem toca, por quê? Porque é a partir do tocar daquela pessoa que você vai escutar música que você vai gostar ou não vai gostar, então você dizer assim, ah não, então beleza, então vou fazer uma guitarra de fibra, porque o som do captador é o que mais define, só para os caras ficarem tranquilos, eu falei outro dia com o Torão, sim, tá bom gente, o som do captador é o que mais importa, não o que mais importa, é o que mais a gente ouve, do lado de cá, sentado, de olho fechado, o que que eu ouço? Eu ouço, opa, o olho dá uma... eu ouço mais o som do single, do humbucking, do P90, disso, do outro, a distância, cara, tá bom, para de ser chato, tá certo, é isso, mas o instrumento, ele não é apenas o som do captador, o instrumento, ele existe por uma cacetada de coisas que são importantes para a realização da música, então, a primeira coisa, os guitarristas que eu conheço que tem o melhor som, eles reconhecem que o instrumento da guitarra nasce desligado, e esse é um assunto que eu não discuti, eu conversei com o Rudy Pensa, o Rudy Pensa, o cara que fazia Pensa Sur, Pensa e Sur, é um dos maiores no dia do planeta, você pega as guitarras dele até hoje, são inacreditáveis, quando eu vou para Nova Iorque eu passo horas conversando com ele, eu tive essa conversa com ele duas vezes, porque não é um assunto também novo esse, se for, já em 1993, o cara fala, não, não, madeira não importa, importa, importa para quem vai tocar, agora, se você quer comprar uma guitarra de compensado ou de fibra e botar um kit de, 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 o que for, compra então, eu acho que eu gosto. Eu acho que o ponto é o seguinte, vou botar, vou botar a lenha na fogueira aqui. Sim, sim, adoro essas coisas. Eu acho que é o ponto, a captação, ela está assim, a proximidade com a corda está ali, o zinho mais captando, né? Exatamente. É uma coisa física e lógica. Se você conseguir replicar, cara só, tem dois captadores aqui, eu vou construir guitarras com a mesma construção, e a mesma, assim, idêntica, vai vir um robô, vai construir igual, uma com uma madeira, outra com a outra, o encaixe das peças, tudo igual, o mesmo peso. você vai tocar, qual é a chance de sair com o mesmo som? Muito grande. Agora, existe isso na vida real? Com timbre, eu defini que uma coisa é o timbre, outra coisa é a voz do instrumento. Por quê? Porque o som, se você der o mesmo, vai ser o mesmo, mais ou menos o mesmo som, porque eu não achei o som do cara exatamente igual. Agora, conforme você for tocar, uma nota vai sonar, tem outra versão, tem outra versão, tem outra versão, porque é a construção do instrumento. Exatamente. E é a ação da guitarra no traste, que vai criar uma voz, e essa voz é a voz do instrumento e o timbre é o que o captador amplia. Aquele cara, ele deveria vender a telecaster dele e ficar com a guitarra de pau que ele fez. Por que ele fica com a Tom Anderson? Porque também todo mundo fala isso, mas ninguém joga a Tom Anderson fora, ninguém... Porque tem umas guitarras de acrílico, tem aquela Palmer também, não é isso? Aquela guitarra? Tem uma guitarra aí que é um outro instrumento. Até o Daniel Figueiredo tem uma guitarra que é caríssima. A Steinbeck? É, não sei, mas é um... É de fibra o braço. De fibra. Maravilhoso, tinha uma. Eu acredito que numa guitarra dessa, que é feito, talvez, de uma maneira, uma construção mais robótica, talvez... Mas a Steinbeck é uma coisa mágica quando você toca nela. Mas, assim... Eu concordo com o seu ponto nesse sentido de, cara, cada instrumento ele é construído de uma maneira, mas dificilmente ele vai ter uma construção igual. Então, é o mesmo captador. Pô, numa guitarra é diferente, cara. É pouca diferença, mas tem diferença. Na hora que você toca o teu... A tua pegada, você se adapta ali, né? E outra coisa que é importante falar é... Conforme você vai acrescentando o drive, já seja do amplificador ou de um overdrive, ou... O que for. Ou se você queimar a válvula para ele distorcer, a definição da onda sonora, vamos lá, vamos explicar... Ela vai se deteriorando e criando um som, este som que a gente adora. Mas, se você pegar como definição de onda sonora, uma guitarra com drive é uma onda sonora toda detonada. Então, você não consegue ouvir a diferença. E esses caras fazendo todos esses testes com a guitarra... Pô, aí tudo bem. Agora, bota uma guitarra limpinha e você vai sentir que uma faz pim e a outra faz pum. Aí você vai... Aí você vai estar mudando a vogal da guitarra. Então, aí depende o mundo de cada um. E eu acho legal, assim, porque o que acontece é que em todos esses assuntos sempre entra um hater dizer que quando você compra uma guitarra com a madeira boa é porque o cara está se dando bem em cima de você porque te cobrar um preço maior na guitarra. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Não é isso. Então, vai tocar em guitarra desligada e depois cria uma... Eu sinto, pelo menos, várias guitarras que o som fica amassado. Mas eu acho que o que você está falando talvez seja mais não é, tipo assim, o tipo de madeira. É se você pegar duas madeiras que são diferentes mas a construção do instrumento foi idêntica, a chance de... Com o mesmo captador, a mesma peça, a mesma construção, cara, ficou igual. A chance do som ficar mais parecido é muito grande. Não, isso sim. Não é a madeira que está, tipo assim, porque tem aquela tara, tipo, não, a madeira tal tem um som tal, a madeira tal tem um som tal. Eu acho que talvez essa discussão... Tem, mas tem esse som, mas você não vai ouvir porque aquilo que você falou, o volume de uma guitarra desligada é muito pouco. Então, isso você não vai sentir depois que ela vai ficar amplificada. E outra coisa, vai para dentro do falante que já diminuiu o range de frequência, o falante de 12, não é um falante que você vai ter de 20 a 20 hertz. Então, ali vai influenciar, tudo isso vai influenciar. Eu sei disso, mas, assim, que as pessoas estão indo para o outro lado. Agora, mesmo assim, se for uma madeira diferente, você vai sentir uma diferença. Tanto é que a mesma guitarra, com o mesmo captador em instrumento diferente, tem uma voz diferente, que aí também vai dependendo. Eu só compro guitarra com a guitarra desligada. Isso é o número um. E eu estudo a maior parte do tempo com a guitarra desligada, porque ela me dá a noção dessa voz. E outra coisa, a coisa de quão forte a gente toca, você com a guitarra desligada, você sente muito mais o canto da guitarra. Então, você vai... Pô, se você botar um big man, claro que não vai fazer a menor diferença, ação nem nada, mas a ação para mim é muito importante e a guitarra desligada para mim é onde eu me afino com o instrumento. Sim, eu quando vou comprar uma guitarra, eu vejo que a guitarra é macia, ela toca bem, essa tocada dela é confortável, porque às vezes é uma baita de uma guitarra de renome com as peças maravilhadas, mas você toca e fala assim, pô, bicho, não está confortável, pelo menos para mim. Exatamente. Tem muitas dessas questões, eu uma vez, quando eu estava estudando na Berkeley, em frente, tinha uma Daddy's Music, lembra dessa loja de instrumento? Daddy's Music. Acho que não conhecia. O meu sonho era comprar uma ES-335, aquela, o Eric Alton, eu também. Aí um dia pintou uma usada lá com preço bom, eu fui tocar, achei a guitarra tão desconfortável, eu falei, será que... Eu falei, cara, eu não vou comprar essa guitarra, uma guitarra de, sei lá, quase 2.500 dólares, usada... É que hoje custaria... 6.000 dólares. Na época que eu fui para estudar na Berkeley, o dólar era 2 reais. O dólar era 2 reais, cara. Mas aí eu não gostei da guitarra, não gostei da pegada. Falei, pô, é uma baita da guitarra, captação, talvez na mão de outra pessoa seja boa, mas eu não gostei. Às vezes acontece isso contigo também? Direto, direto. E aconteceu o contrário também, de eu tocar numa guitarra e não conseguir sair da loja. hoje eu até tenho medo de ir em loja de guitarra. Eu estava falando de preços de guitarra, essas coisas, porque as guitarras estão muito caras e assim, hoje uma guitarra de... Por exemplo, cansei de ir na Guitar Center e ver umas guitarras de 1.800 dólares que eu falei, bicho, eu não quero nem de graça essa guitarra. Peguei uma Gibson Studio, era a única Gibson que tinha numa das lojas. Ruim? Foi muito ruim. Aí uma guitarra, na verdade, uma guitarra boa começa em 3.000 dólares hoje. Você pode pegar uma Sur Custom Pro que custa uns 2.300 dólares que é legalzinha. Não é uma... Aí na loja da Mesa Book também tem a Shnesc, também 2.000 dólares em uma guitarra legalzinha. Nossa. A boa começa em 3.000. A conta aqui não fecha, né, irmão? Não fecha. Hoje em dia está difícil fechar essa conta aí, né? É muito. Porque o cara compra uma guitarra de 3.000 dólares lá, vamos botar aí 15 pau para cima, né? É. Tem que ter amplo, tem que ter tudo com a guia. E a gente vai ganhar 200 reais. Só músico mesmo que faz isso. É. É por isso que eu falo muito para a galera que dar aula de música, cara, é um porto seguro para o músico. Sim, com certeza. Porque nunca falta gente buscando aprender a se desenvolver com o problema. Sempre tem demanda para isso. Show. Agora você vai em um lugar. Onde tem um show aqui no Rio ao vivo para você ouvir? Não tem. Eu acho que o mu, o guitarrista, ele é um pouco idealista, né? Eu já cansei de chegar em... Eu gosto, às vezes, de tocar pela amizade. Porque, por exemplo, sei lá, você vai... Já aconteceu comigo, de um trabalho. Aí me fala, não, tudo bem, é 350 reais. Eu falei, cara, eu vou no amor. Aí eu tenho que explicar para o empresário que, pô, que eu estou levando 30 mil, 40 mil reais de equipamento. Então, não para, tipo, dar uma esnobada, mas para explicar para ele o tamanho do investimento que a gente tem para tocar aquilo. Eu sei que tem 100 pessoas que vão estar ali prontas para tocar, mas então eu prefiro porque eu quero tocar. Porque é uma profissão que a conta não fecha nunca, na verdade. Atualmente, está muito assim, né? Atualmente, mais ainda, né? Até porque hoje as guitarras, por exemplo, a minha primeira guitarra custou 800 dólares. Era uma Fender American que era muito boa. Naquele tempo, aquela Fender American era muito boa. O que tu compras com 800 dólares? É. Não compra nada, né? Então, é complicado, né? Um camper está... 25 contos, mais ou menos, né? Eu estou com o Quad Cortex agora que está fazendo um barulho desse tipo... Ah, quem é melhor? Eu acho engraçado isso tudo. Não, a minha esposa chegou para mim, né? Porque eu tenho um amigo, que foi meu aluno, é um grande guitarrista, vai vir hoje, daqui a pouco, aqui para a gente gravar, o Ricardo Rodrigues. Aí, ele foi na escola um dia lá, ele falou, pô, comprei um camper, né? Minha esposa viu, nossa, isso é maravilha, Matheus. Você tem que comprar um desse? Eu falei, vamos comprar, né? Ela, quanto custa? Eu falei, 25 mil reais? Ela, não, não, realmente tem que deixar para um outro momento. Mas lá fora é mais barato. O camper, cara, foi uma coisa muito doida, porque tem aquela coisa da gente querer tocar na sala, né? Pô, lá vem o equipamento para a sala, não, pô, fica lá no quartinho. Quando eu levei o camper para a sala, que foi quando minha filha trouxe, em 2012, eu comprei o primeiro camper do planeta, que veio para cá. Você usa o mesmo até hoje? É, agora eu mudei para o camper stage, estou ainda com o meu, e comprei o quad Cortex, mas por outros motivos, por causa de mobilidade, o quad Cortex faz algumas coisas que eu... Achou bom pra caraca. É bom pra caralho. Bom pra caraca. É bom pra caraca. É muito bom. É mesmo... É nessa pegada de careza, assim? Ele custa 1.800 dólares lá nos Estados Unidos, né? Mas, eu, por exemplo, tem uma... Eu faço uma coisa, eu fiz o Capture. Eu fui tocar agora no Festival de Jazz de Vitória e eu tenho um conflito musical que é o seguinte. Eu sou sempre agente duplo, então tem músicas minhas que eu gravei, que é pra ser uma 175. E tem outras músicas que, a partir do momento do show, que é, porra, drive rasgado. Mas eu não posso levar duas guitarras, não posso levar dois amps, não posso levar pedaços, não posso carregar coisa, porque eu estou numa idade já que a coluna já grita, né? Então, pô, levar pedaleira, fora de estragar. Então, eu consegui resolver no Quad Cortex, como ele faz vários profiles diferentes, o camper só tem um profile. No Quad Cortex, você pode usar quatro. Num eu tenho um... É como se fosse um camper de guitarra que eu... Ele escaneia a minha guitarra e, quando você ouve, é uma 175, que foi o que eu usei na metade do show. E os meus pedais, que eu não queria abrir mão, que um é o Dedude, que é um overdrive que eu adoro. E os meus amps. No caso do camper, eu tenho os meus amps, mas não posso botar também um pedal e um simulador de guitarra. Você cloneia? Faz o clone, isso? Ele cloneia, né? Clone. Agora, quando você chega lá para tocar, você joga na mesa? Joga na linha. Joga em linha, então... Mas você tem que ter... Você tem que estar no lugar que tem um som bom. E, nesse caso, esse festival estava super... Você sondou isso antes. Sondei isso antes. Entendi. Mas eu sempre... Você tocou com o fone? É. Não. Não. Toquei com o monitor normal, o estéreo. E veio lindo. Estava lindo. Estava lindo mesmo. E quem viu, quem foi lá ver... Eu ouvi o som. É, estava... Você botou... É, eu botei os vídeos. Eu fiz uma loucura. Você estava com o som de Larry Carlton. Parecia o Larry Carlton, assim... Então, era um Dumble. Pô... É, estava aqui... Você saiu, assim, não deu para ver mais você. É, pois é. Eu falei assim, o Larry Carlton tocando ali, pô. É que eu fiz uma coisa, meu camicaze. Minha esposa falou, pô, transmite no teu canal. Eu falei, pô, mas... Eu não preparei nada. Falei, não, mas bota, assim, o telefone do lado, assim. Aí, na hora que estava entrando, botei para fazer, assim, tipo, camicaze. Falei, vou transmitir. Que seja o que Deus quiser. E botei ali do único jeito que dava. Eu poderia, se eu tivesse... Se fosse da próxima vez, eu vou colocar o telefone em outra posição. Vou ver se alguém pode filmar para mim. Porque achei legal poder transmitir ao vivo, né? Também pode botar no... Era iPhone, não era? É, é, é. Deixar a 0.5, o zoom. Porque você pega mais, entendeu? Ou não? Então, mas eu, na hora, como foi bem na hora que eu entrei no palco, fiquei nervoso, não sabia se... E porque eu fiz isso no YouTube, né? Então, não sei se o YouTube te dá a possibilidade de você fazer... abriu... Ah, entendi. É, boa. Dá sim, né? Dá. O canal não precisa ter de um inscrito, ele já faz a live direto quando fez isso. Não, ele fez. Ele já estava inscrito. Mas ele está falando do zoom, do zoom que ele está falando. Do telefone funciona no... Eu acho que sim, porque ele vai captar o que está ali, né? Mas eu vejo... E eu estava ao contrário. Na verdade, eu estava no selfie para poder ver onde... Mas no selfie faz, a câmera, ela... É o meu 13, tem aquela abertura. É, tem a abertura. Gente, olha só. Temos que fechar, infelizmente, porque o Torquato ainda precisa trabalhar já. Foi uma honra gigante aqui de tê-lo aqui. Vou deixar... Vocês já viram o que tem aqui embaixo passando onde encontrar o Torquato no YouTube e no Instagram. Tem mais algum adendo aí que você queira falar para a galera, Torquato? Claro, não. Onde encontrar alguma coisa? Seus souvenirs? Penta aqui em casa, meu caralho. Eu sei onde ele mora, eu vou botar endereço. Não, está tudo certo, pô. Adorei vir aqui, pô. Acompanho. Já um tempo antes da tua escola, porque eu acho que você presta um serviço ao mundo digital muito importante, que é de quem está falando de estudo musical com seriedade. Eu te confesso que alguns assuntos que você posta, eu falei, pô, cara, acho que eu vou me inscrever lá no Manteiga. Só para rever esse conteúdo. Porque eu te falei da importância que eu acho que eu acho que quando você encara o professor, antes de tudo, tem uma coisa chamada responsabilidade. E é algo que eu sempre falo, pô, primeiro que tem gente que tem o dom de ensinar. E tem gente que, de repente, tem algo para ensinar, né? No teu caso, eu acho que você levou a sério isso antes. E tudo bem, veio a pandemia e aí a tua escola se encaixou no modelo do marketing. Mas antes você já vinha com isso. É algo que a gente conversou muito com o Léo Amoedo e disse. Falei, pô, cara, o dia que eu for dar aula, eu vou passar o que eu sei, mas eu não vou me aventurar a estender e a inventar coisa, porque isso é outra coisa. Pô, outro dia eu vi o cara botando assim, não, eu vou te ensinar em sete dias com dois shapes a você mapear um instrumento e tocar em todas as possibilidades. Falei, caramba, pra quê? Pô, eu falei, cara, eu quero aprender a tocar guitarra, não quero aprender como eu vou encurtar o caminho de algo que eu quero conhecer profundamente, né? Ao contrário, eu não quero conhecer só, ah, vier por aqui. Pô, como que eu posso aprender a música que é algo que você pode gastar a vida inteira? Você pode passar até os 140 anos, se a gente estiver vivo, com as pílulas que vêm já já, pô, estudando música, né? Então, eu acho que você faz isso muito bem. você e o Nelson, na verdade, são duas vertentes, né, que já vinham no mundo digital. Eu não sei se você, antes da pandemia, você já tinha a tua escola digital, né? A escola desde 2015. Então, e aí, pô, então acho que isso é muito importante. E acho que o mundo digital vai se encaixar. Hoje eu acho o mundo digital um pouco caótico, acho que abriu a porta pra muita coisa boa e pra muita coisa que não acho tão boa. e eu acompanho sempre. E também as coisas que você questiona, que são coisas genuínas de um músico, né? O que que o músico se questiona, né? Falei, pô, não vou encurtar o caminho? Não, não tem caminho pra encurtar. Vai pelo único caminho que tem, que é o caminho da música. E as coisas vão chegando. Também acho que o músico não precisa saber tudo pra estar aí. Eu acho que você tem que saber aproveitar cada coisa que você tem. Então, aprendeu isso aqui? Pô, vai com isso. Espreme a laranja desse conhecimento, depois vai no próximo e as coisas vão indo. Vão vindo aos poucos. Ó, então, olha só, o Votor 4 vai fazer agora um compromisso público. Você sabe que tem um gatilho do compromisso, né? É um gatilho mental usado no marketing que é o seguinte, quando você se compromete publicamente, você é obrigado a cumprir, né? E o comprometimento é impostar um vídeo por semana no canal. Bora! Eu vou tentar, mas o problema... Eu vou fazer o seguinte, quando eu fizer dois vídeos, vou botar um... Vou guardar um pra semana seguinte. Porque eu... Mas tem que botar gaveta, porque a gente chama de vídeo de gaveta. Eu já até falei, Torquato, tem que botar um cara pra editar, porque editar é um parto, fica lá. Mas eu falo muita coisa que eu... Ah, não, eu falei, o cara vai entender, Torquato. Eu tô ainda na fase do controle de imagem, de achar que se eu perder o controle... E porque eu nunca fiz, depois que fiz a primeira vez com alguém editando, provavelmente eu vou... Ah, é. Compromisso. Compromisso. Compromisso, hein? Torquato. Pô, que honra massa, galera. Tamo junto. Deus abençoe, galera. Aí, ó, JMC Academy tá aqui embaixo pra quem quiser saber mais e a Starling Academy, tá bom? Grande abraço. Tamo junto, ó. Uh! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.